Olá, Terracos! Começando mais um Inteligência Limitada hoje com meu amigo Emerson Ceará, o cara que saiu do Nordeste, o lugar que mais fabrica comedias do Brasil pra ir fazer sucesso em Curitiba e de lá pro mundo. Faustão, televisão, show lotado e histórias de bordel a dar com o pau. Então roda a vinheta e já dá o like. E esse é o Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos falo, porque eu sempre trago pessoas inteligentes aqui e hoje não é diferente. Emerson Ceará, você se considera um cara inteligente? Depende pra quê. Exatamente, é esse o ponto que eu queria falar. As pessoas têm diferentes níveis de inteligência com coisas específicas e você é muito inteligente em alguns assuntos que a gente vai tocar. Mas antes de qualquer coisa, eu sou um cara interesseiro, você trouxe meu presente inútil? Trouxe, tá lá na mochila. Pera lá. Produção! Produção! Pode? Olha só. Cuidado que você vai achar nessa mochila aí, rapaz. Que mochila? Sempre vai pro show de mochila? É uma coisa de comediante stand-up, né? Cara, eu já... Não, é que eu venho de Curitiba, né? Então eu já viajei tipo 15 dias com essa mochila aqui. Com tudo aí que você precisava? Com tudo aqui. E trocava cueca? Cueca não precisa trocar muito, né? Minha mulher fica puta com isso, minha mulher. Por quê? Eu coloco 10 cueca e ele volta com 11. Limpa! Como assim, cara? Eu sou fudido, cara. Agora e pra achar nessa bolsa de mulher aí? Caramba, velho. Ah, tá. Relembrando os seus primeiros textos, que eu sou teu fã desde 2010. Ah, para, velho. Você tem um texto de cocô. Olha aí, ó. O que que é isso? Roubei do hotel. Puta, você roubou do hotel? Vamos colocar nesse banheiro aqui. É um papel higiênico, pra quem só tá escutando, não tá vendo a imagem. É um papel... E ele nem é tão grande esse rolo, né? É um rolinho, mais ou menos. É de hotel, né? Não, mas é que teu hotel chique é aquele completão. Isso aqui, ó. Pô, e tu vai abrir mesmo, né? Pô, vamos usar aqui, cara. Vamos usar. Não, pô, não, não, não. Ah, não, vai pro cenário. Vai virar um troféu isso aí. Claro, né? Abriu o negócio ali. Mundiçado. Ah, mas, cara, você é o cara... Você é um cara de cagar fácil ou você tem dificuldades? Eu cago todo dia de manhã. Acordei cagando. Já acordo cagado. É mesmo? E que... Já. Hoje você cagou, então. Já, várias vezes. E não vai cagar mais? Não, hoje não. Só de manhã. Você é um cara regrado. É. Você não é regrado com tudo na vida. Não, mas pra cagar eu sou bastante. E você não come de tudo? De tudo que vier. Tem um problema de você cagar cedo. Por quê? Se você é solteiro, por exemplo, já foi pro motel, dormiu no motel, e é aquele banheiro de vidro. Nossa, cara. Isso devia ser proibido em motel. Como você vai cagar no motel com outra pessoa te olhando sentado lá? Mas é que eu acho que o motel não é intenção, não é cagar. É. É pra meter. Mais vezes. E aí, tipo, já aconteceu comigo. Tipo assim, faz tempo isso, graças a Deus. Muito tempo, graças a Deus. De comer alguém no motel, e aí dormir. Tipo, pernoite, né? E no outro dia tem que cagar. E aí? Sacrifício, né? Porque não pode fazer barulho. Não, e é vidro, e a pessoa tá deitada. É. Então, tipo, eu ligo o chuveiro, aí você fica sentado no vaso, e de manhã, tipo, você bebeu, você comeu uns ovos de codorna, um dia antes, umas salsichas. Sai peidando. Sai, pfff, né, que você senta, pfff, sai aquele negócio aí, expressivo. E aí você liga o chuveiro, e a pessoa tá virada pra lá, tu fala, tomara que ela não vire pra cá e me veja cagando. Então você caga, e bate o pé ao mesmo tempo, tosse e assovia. Porra, é louco. Eu já fiz de ligar vídeo no YouTube e ficar alto, assim, passando vídeo pra... Mas não dá, né, cara? Dá pra saber, né? Não dá, não dá. Porque tá no meio do... E o cheirinho da mazela. Porque aquele não é fechado também, ele é... Tem a parte de cima e aberta, né? Você vai muito em motel, cara? Eu parei, depois que eu casei, eu parei. Cara, a outra vez que eu fui em motel foi com a minha mulher. Com a mulher você foi? Com a minha mulher, mas eu tava namorando. Ah, tá. Essa história é real, eu tava namorando, eu e minha mulher. E aí, a gente mora em Curitiba, peguemos o carro e fomos pro motel. Pô, nós tínhamos tomado um, nós tínhamos uma chapuletada boa, vamos. Aí, pô, foi um motelzinho da hora. Aí, cheguei no motel. Juro que isso é verdade, né? Lá em Curitiba tem a rodovia dos motels, a rodovia da Uva. Só tem motel do lado de outro, do lado de outro. Chegando, ele vem lá assim, 300 metros do motel. 300 metros do motel. Quebrou a mocinética da barra de direção do carro. Nem sabia que existia esse nome, mocinética. Faz o que essa porra? Não sei. O carro para, ele fica, e parou. E aí, pô, o carro tá, eu não sei dirigir, né? E aí, na época, minha namorada dirigindo, ela, o carro bom morreu do lado do acostamento ali. A 300 metros do motel. É, o motel, tipo, era uma subida assim, né? E aí, tipo, e o carro quebrou aqui. E aí, ele tentava ligar e não dava nada na partida, não dava nada. Tipo, quebrou um caralho. Cara, isso, de uma da manhã. Caralho. Com o pau duro. Não, sim, louco de cachaça, disso o quê. Aí, eu, eu vou ligar pro seguro. Aí, ligou pro seguro. Que o seguro da direita é um guincho, né? Que o seguro dá um guincho. Beleza. Vilela. O carro falou, tá, então aí, até 50 minutos, o guincho chega, beleza. Em Curitiba, eu acho que, por média, assim, deve existir uns 2 mil guincheiros. Eu acho que deve existir. Por média. Em 50 minutos, vem o guincho. Quem é o guincheiro? Meu cunhado. Ah, vá, cara. Juro pra você. Meu cunhado é guincheiro. Mano, que situação. E ele presta serviço pra, 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 pra essa seguradora. Que ele presta a serviço. Lá vem nós lá, encostadinhos. Lá vem o guincho, chega, meu cunhado. Falou, o que é que vocês estão fazendo aí? Tambor. Porra, cara, é o APR. Tem uns motel aqui, cara. Ah, pois é, né? E aí, porra, meu cunhado começou. A gente vai rir pra caralho. O que é que vocês estão fazendo aí? Tem vontade de falar. Vim comer tua irmã. Essa vagabunda. Aí ele botou o carro em cima do guincho. E nós fomos dentro do carro, em cima do guincho. E eu falei pro meu. É bom nós meter agora, né, cara? Ia ser do caralho, cara. Aí não levando o guincho. História pra contar, cara. Porra, eu não quis dar não. Não, e não rolou uma motel nessa noite também, esquece? Não, não, leva o carro. Acabou tudo, a foda e tudo. Porra, mas é surreal. O cunhado ir buscar, bicho, vai tomar no cu. Nunca faça coisa errada. Sempre tem alguém vendo. É. Sempre, não adianta. Ainda mais nós que faz show pra caramba. É. Vai ter sempre alguém pra contar, pra dedurar. Sempre tem alguém, sempre. Mas você é um cara que transa, né? Você fala, eu tran, aqui transa. Transa. Eu já transei bastante. Hoje parou um pouco? Eu também, é com a mesma, né? É, então dá uma diminuída, né? Dá uma... O pessoal não entende que quando você tá casado, você meio que programa transa. Não é que nem quando você é solteiro que acontece a transa. Ou amanhã, você fala assim, ó. Dia 3, vamos transar, hein, cara? Tem que tomar banho. Minha mulher quando fala assim, escovou os dentes, tomou banho, eu já sei que ela quer transar. É? Sua mulher assim, ela quer que eu esteja limpinho. A minha mulher, ela avisa pra me dar no dia que eu vou viajar, por exemplo. Como assim? Zica, eu vou viajar, eu sei que ela me dá um dia antes. Sabe por quê? Por quê? Pra você gastar a sua... Pra você vir sossegado, né? Pra ser em seco. Pra ser batata. Pra secar o conteúdo do suco mágico aí. Quem falou em suco mágico? É isso, né, mano? Você que falou do suco mágico, né? Cara, viajo tipo, eu tenho que viajar na quinta. Na quarta-feira, ela vai tomar banho, escuta só a gileta no azulejo. Falei, hoje tem preguido. Deixa pra nós. Caralho, que estratégia foda. Ela já sabe, vai viajar, vai... Vou dar pra caralho. Ai, você vai... Hoje você vai gastar até a última gota. E como você trata a sua mulher? Você não tem que tratar, tipo... Né? Você tem que tratar igual, cara. Não pode ser, ai, minha mulher, ou e meu amor. Não, você tem que arregaçar, não tem? É bom pros casais você perguntar. Você quer fazer o quê? Você quer trepar, transar ou fazer amor gostoso? Porque também tem um amorzinho, mas... Tem, mas... Vai ter o quê? Vai trepar e é bordoada. Vai puxar meu cabelo. É, fala, vou te arregaçar, chama de filha da puta. Não é assim, posso colocar meu pênis na sua vagina? Não, não é, não é, cara. Tem umas manias ou não, na hora de transar? Cara, não, não tenho, não. Não tem nada? Não tenho nada, acho que não tenho nada, não. Tudo, pô, dedo no toba. Não, cara. Por que que eu levanto esse assunto sempre? Porque nosso amigo aqui é fã de dedo do toba, ele gosta. Eu não posso mais falar sobre esse assunto. A mulher dele proibiu ele de falar esse assunto, cara. Cara, mas é que é assim, o meu cu é muito peludo. Não sei se o teu é. Cara, é, não sei se é muito. Eu não tenho pelo nos braços. Você nunca viu seu cu no espelho? Você já viu? Claro. Você já viu seu cu no espelho? Nunca. Eu não tentei ver, mas não consegui. Eu vou te ensinar uma técnica. Como que é? Pega o espelho, bota no chão, fique nu e olha pro cu, caralho. Ué, você já tentou fazer isso? Não, mas eu nunca tive nenhum espelho lá solto a bolsa, assim. Aqueles espelhos laranjinha, aqueles pequenininhos. É, esse de camelô. É. Caralho, eu nunca tinha... Nunca pensei, vou olhar meu cu. Uma vez, amigo... Mas por que que você foi olhar seu cu? Não, porque eu tenho hemorroida. Ah. Eu tenho hemorroida fodida. E aí, um amigo meu, esses dias eu tava... O que que foi? A mulher. Falando da mulher, apareceu da mulher. Ah, cara, que medo. E aí, eu tenho hemorroida. Outro amigo meu, médico, que ele falou, caralho, usa pomadeira. Ah, do Proctil e tal. Que devemos rodar pra usar Proctil, que é do caralho. E aí, bicho, esses dias eu tava tomando uns Campari muito doido. Campari é horrível, cara. Não, mas aí eu gostei, cara. Nossa, que negócio horrível. Eu gostei que eu não preciso dar pra ninguém. Tinha alguém que tem... Que ninguém gosta. Você sabe o texto do Murilo Gan sobre Campari? É bom, né? Que é tão ruim. Que na propaganda o pessoal jogava o Campari nos outros. O cara não gostava tanto. É tão ruim o negócio que o pessoal ficava jogando um no outro. E aí, eu fiquei tomando uns Campari. Por quê? Eu pego uma cerveja no bar. Todo mundo pega da minha cerveja. Fica bebendo da sua cerveja? É, eu pego da sua cerveja. Você bota aqui e daqui a pouco eu vou enxergar e acabou. Falei, vou tomar um negócio que ninguém toma. E deu certo. Aí peguei Camparizão, tal, duas doces Campari, duas duplas, duas pedras de gelo e uma rodada de laranja. E comecei a gostar, cara, do Campari. Caralho. Pá, o Campari, não sei o quê. Meu irmão. Tava loucão. O cara é feito de erva, sabe? Tipo, cara, mas eu acordava, tipo, isso durante um mês, assim, ó. Mas com um cu que parecia uma flor, bicho. Tem a ver o lance da bebida com a hemorroida? Claro, pra caralho. É mesmo? E aí, lá, o Campari, eu cagava pra caralho com o Campari. Que tava no vaso. Cara, e ruim. Aí a tripa gaiteira saiu. Pra fora. Aquela couve-flor pra fora. A tripa. Você viu como fica? Ah, horrível. É uma bolinha que saiu. Aí eu liguei pro Nicolas, eu falei, Nicolas, porra. Quem que é Nicolas? É o meu doutor. Ah, ele fala como se a gente tivesse coisa... É o Nicolas. Nicolas. É o meu médico. É o meu médico. Porque você tem que ter certos amigos na vida. Você tem que ter um amigo ladrão, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um amigo bandido, ladrão. Tem que ter amigo polícia. Tem que ter amigo médico. Tem que ter amigo viado. Tem que ter amigo de tudo que é jeito. Amiga puta. É. Também, hein? Você não precisa ter um barco. Você precisa ter um amigo que tenha um barco. Piscina é a mesma coisa. Entendeu? É. Aí liguei pro meu amigo. Aí o Nicolas, tô com o cu coisado. Aí ele falou, quer que eu vá e vê? Eu falei, não. É muito intimidado ver meu cu. Aí ele falou, ó. Passa a pomada e empurra pra dentro. Ai. É isso mesmo? Ele falou isso? É. Tô no banho, você empurra pra dentro. Aí eu fui ver. Eu fiz no espelho. Assim, tá no... Assim mesmo? É. É feito. Foi aí que você colocou o espelho? É, botei o espelho pra ver que tava doendo muito. E é empurrar mesmo assim? Aí não precisa o espelho pra empurrar. Você vai tomar banho e empurra pra dentro. E aí volta normal? Aí volta. Mas aí você caga muito e coisa de novo. E dói quando caga? Pra caralho. Nossa, velho. Aí tem que... Aí é muita parada de alimentação, né? Você usar, tipo, não comer muita gordura. Você ter uma vida regrada. Não beber. Tudo que você não faz. Exatamente. Você come muita coisa engordurada também. Só gordura, né? Caramba, velho. Será que eu vou ter esse negócio? Porque eu também tô com as vidas desregradas. Caramba, cachaça, porra. Você fuma cigarro? Não, como não. É mesmo? Ah, é? Você parou aqui antes e foi fumar. É mesmo. Porra, você... Tudo isso desregula a hemorróida. Você tem uma vida desregradável. E nos nossos horários tudo estranho, né? Desregulada, exatamente. Pega voo de manhã, não dorme a outra noite. Aí eu como costela quatro horas da manhã. É? Costelão, feijoada. Quantas vezes a gente já foi comer de madrugada em algum lugar, né? Parando a costela, cair gordura. Pai no outro dia. Zoado. Zoadaço, velho. Mas eu achei que você tinha mudado essa vida desregrada. Então você só tá bebendo menos. Não, eu não bebo antes de show, né? Eu bebi depois. Ah, tá. Eu já dei alguns problemas já. Já? Tipo o quê? De não saber o que você tá falando? Não. Uma vez... Eu tenho medo de esquecer. Então, uma vez eu bebi muito. Aconteceu muita coisa na minha vida. Nesse dia eu enchi o cu de cachaça no Curitiba Comedy. No Instinto... É, Instinto Curitiba Comedy. E aí era um show, eram três pessoas. Acho que era Tiago Souza, Vitor Hugo e eu. Eu ia fechar o show. E eu não bebo vodka, essas coisas. Eu só bebo cerveja. E nesse dia eu... Tio o cu de vodka. Ah, de vodka? Vodka. Eu e minha ex-mulher chamam o cu de vodka, não sei o quê. Eu entrei pra... Azedo. Eu errei duas piadas. O pessoal tava rindo, pelo menos? Tava. E aí eu comecei a constranger muito o casal que tava na frente. Eu comecei a bater no cara. Ai, caramba. E a galera rindo, pá, pá, pá. E eu louco, com um copão de vodka na mão e zoando o cara. Que você não faria se você não tivesse bebo? Jamais. Improvisando, pá, e zoando o cara. Pô, já comeu, não sei o quê. A namorada nova. E fui, a mãe dela. E eu fiz as coisas que eu não fazia. E aí o cara começou a suar na mesa, assim, cara. E aí eu falei, pô, não sei o quê. Véio, aí eu fiz um... Eu não me lembro. Saí do palco e agradeci. Quando eu entrei no camarim, tava a dona Rose. A dona... A dona Master do comedy. Ela falou, todo mundo foi lá no camarim. Bateu a porta, ela me sentou e falou. Você é moleque pra caralho. Porra, será que merda que você fez, carinho? Caralho. O que eu fiz? Você constrangeu o casal. Agora fui eu lá pedir desculpa. O pessoal tá no caixa. A menina saiu constrangidíssima. O cara puto. Porra, cara. Você tá bebendo. Eu já falei pra você não beber aqui. Não sei o quê. Não quero mais. Voltei a dar um gancho de dois meses. De dois meses, eu podia aparecer no comedy lá. Caralho. O velho não soube disso. Porque o pessoal não sabe que esse lance de interagir com as pessoas, a gente tem um limite. A gente sabe, né, levar isso. Você não chega constrangendo. Você vai brincando, brincando e vai vendo. Mas, pô, pelo que você tá falando, a bebida te tirou esse... Total, 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 total. Caralho. Teve alguma outra coisa que te trouxe problema, assim, de beber muito no show? Cara, no show, não. É que vai muitas suas influências. No show teve algumas. Eu vou me lembrando ao longo aqui. Mas é que a voz influência. Como assim? Pô, eu era muito fã, tipo, de pessoas... Vocês, começaram. Você, Rabin, Luiz França, Danilo. O primeiro cara que eu vi no palco ficou Danilo. Eu era muito fã do Rabin, quando eu trabalhava de garçom no comedy. É isso aí. Vamos falar disso daqui a pouco, então. Então, eu era muito fã do Rabin. E aí, o Rabin foi fazer um show e eu abri o show. As duas sessões do Rabin. Entre uma sessão e outra, o Rabin matou uma garrafa de Green Label. Caralho. Green. Cara, Green é o uísque mais forte... Ah, é? ...da família Label. Ele é 43% de álcool, o Green. E quando acabou a primeira sessão, ele já tava louco e matou uma garrafa e pediu a segunda. Mano. E aí, quando começou o show, o Rabin tava na metade da segunda garrafa, mano. Cara, e aí ele entrou no palco, razedo, bicho. Caralho. Muito louco. E aí eu falei, eu quero ser esse cara. Ah, entendi. É mesmo esse, porque eu era fã pra caralho do Rabin. E tal. E o show da segunda sessão dele louco... Foi melhor? Melhor que o da primeira. Porra, então ele tem um puta controle, então. Da época, não sei se o Rabin bebe hoje. Acho que não. Deve ter diminuído por causa da filha e tal. Mas que louco, cara. Falei, pô, vou tomar também, você é vida louca igual o Rabin. Porque era o show que dava mais puta. Era o do Luiz França, o teu, o do Cambota e o do Rabin. Era incrível como... Como dava puta nos comedians, o show desses caras. Pelo amor de Deus. Cara, era só mulher linda, cara. Linda, 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 linda. Era muita mulher, cara. Esses caras iam fazer só... Do Rabin, meu e do... Luiz França e o Cambota. É, o Cambota também. Tanto que a gente fez um show uma vez, você tava lá nessa época, era eu, o Cambota e o Gus. Era só mulher, quase. Caralho. Você sabia que naquela época eu te achava um puta cuzão, cara? Ah, não duvido, cara. Eu te achava muito cuzão. Eu não era de conversar muito, né? Não, eu te assistia da internet, essas coisas e tal, e você não dava moral pra ninguém. Sério? É. Eu ia no camarim... Eu sou muito tímido, cara. Eu não sou de ficar conversando assim, que louco. Eu acho que não... Não, hoje, a gente se conheceu, fez show junto e tal, mas na época, eu acho que você era mais reservado. É, total. Eu ficava lá no... Porque eu ficava anotando piada, totalmente concentrado. Já o Cambota, na época, o Gus Fernandes... É, mais expansivo e tal. Não, mas eu sou assim mesmo até hoje. Mas, claro... É, cusão. Não, não. Cusão não, né? Mas eu tento hoje já evitar isso. Tento me preparar em casa e na hora ficar mais trocando ideia. Mas vamos contar essa história. Você era garçom do comedy. É. Ou antes disso, você tinha feito alguma coisa de comédia? Não? Não. Na escola... Eu fazia muito teatro na escola. Eu fazia teatro, mas pecinhas que a gente mesmo escrevia, tal coisa da escola mesmo. Eu fazia teatro. Subia no palco e fazia mesmo? Fazia. Fazia as pecinhas de teatro lá na escola. E tem até uma parada que eu nunca contei pra ninguém, que é um negócio muito foda. Eu quase fiz um filme uma vez. Tem um filme, A Caminho das Nuvens. Tô ligado, tô ligado. A gente faz nem Moura. Que é um negócio de bicicleta, não é? Uma família. É, uma família que vai a pé de bicicleta do Juazeiro do Norte. Eu assisti esse filme. Até o Rio de Janeiro, eles vão de bicicleta. É uma história real. E aí, não é que eu fazia teatro escondido do meu pai. Que fazer meu pai fazer teatro, coisa de acordo de viado. Ah, é? Ele falava isso? Meu pai é bruto, cara. É da roça. Meu pai é analfabeto de pai, mãe e parteira. O bicho é uma ameba. E aí ele me proibiu de fazer teatro. E eu fazia teatro escondido. E aí teve um teste de elenco pra esse filme. Na escola. Caralho. Aí falou... Pra fazer os filhos? É, pra fazer os filhos do Wagner Moura e daquela outra atriz, que agora eu não me recordo o nome. Também não lembro. Eu não lembro o Ale perguntou. É, caminhando nas nuvens. A caminho das nuvens. A caminho das nuvens, é. E aí... Ô, tem um teste. O que eu ia fazer? Daí eu. Aí eu fui até uma fundação, tem lá em Nova Olinda, chamado Casa Grande, que é um estúdio e tal. Fizemos o teste. Tipo, saímos da aula e fizemos o teste. Beleza, tipo... Uns 20 dias depois, os caras voltaram na sala e falaram, pô, cara, fulano e fulano. Passaram no teste. Vamos lá. Aí eu fazia o segundo teste. Você passou? Passei. Porra! Aí eu e mais uns dois da escola. Aí eu fui fazer o segundo teste, porque tinha que saber cantar a música do Roberto Carlos e tal, e andar de bicicleta, tinha que fazer uns coisinhas. Fiz o teste. Passei. Aí, tipo, da região, só ficou eu. Pô! Tipo, da cidade ali, de Nova Olinda. Só ficou eu para fazer o filme de Selecionário. Aí os caras chegaram na escola, aí me chamaram e falaram assim, então, amanhã, tipo, daqui a dois dias, vai ter o teste final, que a gente vai fazer a sessão de fotos com o pessoal. Porque eu não sabia disso na época. Pô, eu tinha 14 anos. Você tinha que ter um grau parentesco com a família do filme. Ah, tá. Tem que ter um grau parentesco. Claro, claro. Você não pode ser pai do Macaulay Culkin, porque não tem como. É. Você é... Você está falando fisicamente ter... Fisicamente tem que ter uma aparência com a família. Aí, foi a sessão de fotos. Só que, como vai ser em Juazeiro do Norte, eu preciso da autorização dos seus pais, que você é de menor. Aí eu falei, não. Nossa, cara. Aí o cara, não, tem que... Eu não posso sozinho. Ele falou, não, tem que falar com seus pais, eu preciso da autorização. Falei, rapaz, que amanhã o carro da produtora passe, pegue em tua casa, direto. Posso ir fazer as fotos lá, não sei o quê, que vai estar todo o elenco do... Seu pai não vai topar, você pensou, nem a pau, né? Não, cara. Eu não pensei nisso. Eu pensei na cama assada de pau que eu ia tomar. Além de não topar, ainda fala, moleque, como você faz um negócio desse? É, só que daí a gente foi, o cara foi comigo até em casa, chegou lá, meu pai muito educado, tal, tratou o cara super bem, papapá. Aí falou, não, tudo bem, ele pode ir amanhã. Aí o meu pai deu autorização, só que o cara saiu, eu tomei ele uma cama assada de pau, gigante. por estar mentindo, né? Você falou o quê? Meu pai falou, não, você só vai tomar apanhar agora por você estar mentindo. Mas eu passei, foda-se, você estava mentindo. Você me fazia esconder o negócio, eu tomei uma puta cama assada de pau. E nem foi? Fui. Ah, e ele, pô, ele deixou? Deixou, ele deixou por educação, com o cara, deixou, mas eu apanhei por eu estar mentindo. Mas por que você acha que ele deixou, se ele é tão contra isso? Porque ele assinou, não tinha como ele falar para o cara, não vou deixar ele ir. O cara ia falar por quê? É, ele não ia falar a verdade e tal. Tipo, não, aí eu apanhei, eu fui todo o rosto no outro dia fazer a foto. E aí, não rolou? Não rolou. Mas sabe por quê ou não? Ah, não sei, não sei por quê. Aqui ficou eu e o carinha que fez o filme. Eram os dois selecionados para fazer o papel do Antônio, que era um, como fosse o quadro de Juventus que contocinava com o Wagner Moura. Sei. E aí o molequinho foi e eu não fui, eu fiquei. Eu não tive resposta do por quê, não. Tá, e daí, contato com, com a arte, com o palco, nunca mais. Nunca mais. Aí eu fiquei puto para caralho e nunca mais. Foda-se todo mundo, entendeu? E aí você trempou do quê antes de estar lá no... Porque você foi para... Quando você foi para Curitiba? Eu fui em 2006. Foi em 2006. Por quê? Eu fui enganado, cara. Fui enganado. Sério? Eu morava na Valina. Tenho amigo meu, o Flávio, que é meu amigo até hoje e tal, e eu estava muito fodido. Dezoito anos, já morava fora de casa com um amigo meu e aí eu falei... Eu falei, Flávio, estou precisando do emprego, cara. Ele falou, tenho emprego em Londrina para trabalhar de mascate. Mascate é vendedor de rua, sabe? Vende rede, panela, essas coisas. Aí eu falo, sério? Ele falou, sério, sério, sério. Estou em Londrina e paga um salário mínimo, 360 reais. Porra, na época, para mim, não ganhava porra nenhuma. Você não ganhava nada lá? Aí eu falei para ele, tá, mas Londrina, vamos, vamos. Ele falou, então vamos ligar para o cara, trocar as passageiras para mim, então vai em meu lugar daí. Aí eu falei, tá bom, fechou. Só que eu achava que Londrina era uma cidade no Ceará. Ah, você está zoando. Jura para você. Você nem foi atrás e tal. Não, porra, não tinha internet, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. E tem uma Londrina no Ceará, acho que tem uma cidade chamada Londrina no Ceará, que eu não imaginei que ele vinha para o Paraná. Imagine, sem ninguém. Outro mundo, não é? Caralho, aí ele veio e me deu a passagem. Dois dias depois ele me deu a passagem. Ele falou, tu embarca, isso era uma quinta-feira, tu embarca sábado, tá, no ônibus para ir para Londrina. Aí eu vi a passagem, eu falei, Flávio, é governador Valadares a passagem aqui, Minas. Ele falou, então, é que eu vou te dar o dinheiro para tu chegar em Minas e comprar uma para Londrina. Eu falei, mas Londrina é onde? Ele falou, não para não. Eu falei, meu Deus, cara, eu não vou mais. Ele falou, claro que você vai, eu já fiz o esquema com o cara, você vai. Eu falei, cara, Paraná. Porque para nós do Ceará, lá no sertão, é São Paulo, Rio, acabou. Não tem mais nada para baixo. Paraná. Agora tu vai, porra, aí eu vim, dois. Para comer. Uma loucura? Uma loucura. Eu trouxe para comer uma sacola laranja e uma sacola de banana. Para comer três dias e três noites. Você está zoando. Juro para você. E a fome era tanta que eu chupasse a laranja e engolia o bagaço. Caralho, velho. Aí disse, eu vou levar a Ladares, uma mulher me deu comida de Minas. Mas ele deu dinheiro mesmo para você pegar outra perna? Deu dinheiro, 172 reais. E a passageira estava certa? 172 reais. Cara, nem um real a mais. Nada, nem a menos. E aí, uma senhora me deu comida de Governador Valadares até Londrina. Uma senhorinha que se compadeceu de mim. E você ia chegar lá e ia morar onde? E aí, quando eu cheguei, eu liguei para um cara, que era o contratante lá que trabalhava com os malucos de Mascate. Sim. Aí ele me ligou, eu liguei para ele de manhã, quatro horas da manhã, bicho, uma fome do caralho. Aí eu liguei para o cara, beleza, ele me pegou e levou para uma casa. Ele tinha uma equipe de vendas. Vendia Londrina, Rolândia, Pucarana, Arapongas, o Norte, o Paraná, todinho. Ele vendia a cesta básica ali, que é a compra do mês inteiro, entendeu? Então a gente batia de palma, de porta em porta, nas periferias, nos bairros, e vendia a compra do mês, 30 e 60. Aí eu fui morar em uma casa, tipo, eu e oito assassins. Como assim? Oito caras que já tinham matado gente, os cabas já. Ah, você não está exagerando? Nascenambuco e no Ceará e eles iam morar lá. Roubava bancos, era tudo, os caras, tudo caralho. Muito doidos, os caras. Cara, eu dormia num quarto, o cara tinha matado cinco já, bicho. Os caras tinham arma lá? Tinha, todo mundo era armado, só. E eu com 18 anos, cabaço, no meio daquela turma. Aí eu comecei a mentir também, que já matei gente. Ah, é? O que é, meu irmão? Você vai ficar para baixo? Falava o que? Não, que os caras estavam lá, porque essa aqui eu já derrubei dois filhos da puta com essa aqui. Eu falei, meu negócio é na faca. Eu tinha que vir, cara, eu tinha que, entendeu? Aquele morar, vinha aí do cara, de vez em quando os caras se estressavam lá dentro, entendeu? Saiu uma mão de bala ali, o negócio. E aí eu, no meu dia de folga, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então eu fazia feijão, de madrugada ficava fazendo feijão para os caras, aí eu quando ia lavar a roupa, lavava a roupa dos caras também, entendeu? Fui ganhando, entendeu? Amizade dos caras. Você gosta de conversar, falava pra caralho, contar piada. Você era de contar piada? Era, era. Quem vai buscar cigarro? Eu busco. Porra, eu buscar cigarro para os caras, buscar uma cerveja para os caras, umas coisas. Então tipo, para ganhar o... Aí de Londrina eu fui para Curitiba, para trabalhar. Londrina, quantos quilômetros de Curitiba? Quinhentos e pouco. E aí, mas você queria ir para Curitiba por quê? Não, a empresa que eu trabalhava falou, cara, tem uma... a gente está abrindo uma equipe de cobrança e de venda em Curitiba, quer ir? Para Curitiba. E aí, chegando lá, chegando lá, daí fomos trabalhar na mesma coisa, peguei uma casa, eu e mais dois, fomos vender coisa na rua e tal, e aí conheci minha primeira esposa, a véia. Ah? A véia. Véia? A véia. É que na época eu tinha 18 anos, ela tinha 37. Achei que era o apelido de Vera, é véia, véia mesmo? Véia de idade. E você se apaixonou? Chá de buceta. A mina era boa na... Cara, eu nunca tinha comido seres humanos. Ah, você perdeu a virginidade com ela? Mais ou menos, mais ou menos. Mas, tipo, chazão foi ela, né? Você tinha comido mais ou menos, assim? É, uns negócios fulerares que eu tinha comido. Aí chegou... Aí eu cheguei, a véia me deu uma sabugada boa. Porra, não sei o que, aí... Fiquei doido, né? Qual era a diferença de idade? 19 anos. Caralho, eu tinha 18 até 37. E aí você ficou casado? Já casou? Tipo, conheceu? Não. E acabou a pombada, eu falei, eu te amo. Tá louco, cara? Porra. Você com 18 anos, naquela mulher, pá, pá, te amo, vamos casar comigo. Aí fui morar com ela. Tipo, a gente namorou 15 dias, a gente namorou 15 dias. E já foi pra casa dela? Já foi pra casa. A gente é amiga até hoje, né? Hã? A gente é amiga até hoje. Eu tinha 18 anos, a filha dela tinha 15. Caramba, velho. E um filho de 13. Você tem noção, eu sou muito tão amigo da filha dela, que eu vivi 5 anos com a véia, né? A filha dela... Ela sabe que você chama ela de véia e tudo bem? Eu sabe. A filha dela, que era a minha enteada, foi a madrinha do meu casamento agora. Cara, que legal. É, a gente tem uma amizade muito... Continuou lá em Curitiba. Ela me ajudou pra caralho, essa família. Tipo, me acolheu, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, tipo, quando eu saí da empresa, os caras falaram, você quer... Empresa, né? Quando eu parei a trabalhar com os caras da Sexta Basca, eles falaram, você quer voltar pro Ceará ou tu dá passagem ou você quer ficar em Curitiba? Eu falei, não, ficar em Curitiba. E fui morar com eles. Aí comecei do zero ali. Você curtiu a cidade, você gostava de lá? Gostei, eu não queria voltar pro Nordeste. Ah, tá. Entendeu? Eu só não queria voltar. Mas por quê? Porque lá não tinha nada pra você? Não tem nada, vida dela. Tipo, se você lá tem um emprego, você... Minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionária pública, então você consegue viver. Mas não tem meios, entendeu? Não existe meios. Você não tem. Porque o pessoal fala, ah, você é de Ceará, você vem morar em Curitiba, no Fri e tal. Porque esse saldo lá, cara, você não conhece o sertão do Nordeste, cara. Você conhece Jericoacoara, Fortaleza, a cidade grande, é igual a tua, até a Juazeiro. Você vai pro sertão, irmão. Porra, o bagulho é feio, cara. Não tem onde você trabalha. Não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. E aí chegou em Curitiba, porra, coisa pra caramba pra fazer. vou ficar aqui. Aí eu fui ficar com a senhora lá, já fui trabalhar de servente pedreiro. Anciã. É, trabalhei servente pedreiro, trabalhei de pintor, trabalhei na porra toda. Fui aparecendo, fui trabalhando. E daí até o Curitiba, como foi? Eu já falei isso outras vezes, tudo que eu consegui na vida foi mentindo. Mentindo, mas pra sobreviver. Mas mentindo... Mentindo pra comer, pra sobreviver. Eu fui fazer uma calçada de uma pizzaria. Tá. Eu era ajudando pedreiro, o cara arrumou lá uma diária pra gente fazer uma cobertinha e a calçada de uma pizzaria. Tinha uma placa, precisa ser de garçom. E meu sonho era ser garçom. É mesmo? Porque quando eu trabalhava de pintor na obra, quando eu vinha passando de ônibus, passava em frente do Rabibs. E aí eu via os garçons de borboletinha gravar... Gravata borboleta. Isso. Aí eu passava e falava, porra... É mesmo? O cara trabalhando limpinho. E eu todo fudido, cheio de tinta, os dedos com tinta, na porra toda. Falei, isso é um emprego decente. É isso que eu quero pra minha vida, trabalhar limpo. Aí eu... Na pizzaria tinha uma placa, precisa ser de garçom. E não fazia na calçada, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi a plaquinha, chamei o dono da pizzaria. Depois que a gente acabou, a diária. Falei, você está precisando de garçom? Ele falou, estou. Você conhece alguma? Falei, porra. Me respeita. Você já trabalhou de garçom? Falei, claro. Ele falou, aonde? Aí eu comecei a inventar o nome lá do Ceará. Trabalhei no Baião da Tia Joana, restaurante do Chico Preto. Trabalhei em cidade. Fui inventando o nome pra caralho. Aí ele falou, então tá bom, deixa o telefone, que amanhã eu vou falar com o meu sócio e amanhã eu te ligo. E na época, eu não tinha o celular, deixei o telefone fixo. Na casa da véia. Na casa da véia, deixei o telefone fixo. E aí, fui pra casa, eu falei, a véia na época, ela era auxiliar de cozinha, ela fazia limpeza numa lanchonete. A gente era tudo desemprego, baixa renda assim. Não baixa renda, mas tipo, dava mala e mala pra comer, entendeu? Nós tínhamos que pagar aluguel, tinha mais duas crianças e tal, nós vivíamos no limite. Caramba. E aí eu cheguei em casa, falei, ó, você garçom. Ela falou, como assim? Eu falei, pô, falei com o cara, me respeita. Como é que você não sabe o trabalho de garçom? Eu falei, porra, eu aprendo, caralho. Fiquei, o cara não dormi de noite, fiquei ansioso, no outro dia o cara falou que ia me ligar e eu fiquei em casa, pra dentro e pra fora. O filho da puta não vai ligar. Caralho. Porra. E muito doido. Aí tipo, duas da tarde eu falei, eu vou lá. Botei uma roupa, peguei um ônibus, pá, parei na pizzaria. A gente tava abrindo pra arrumar as mesas e tal. Ô, botada, eu queria falar com o Júnior, que era o dono. Aí ele falou, liga, lembra que eu falei com o senhor ontem, eu fiz a calçada aqui e tal? Ele falou, sim, e aí? O senhor falou que tava precisando de ligação e ia me ligar e o senhor não ligou, né? Porque assim, eu tinha que pagar umas contas no centro. Aproveitei. E aí tipo, vai que o senhor liga, eu não tô em casa. Ah. Porra, aí eu paguei as contas, que conta, caralho? A mentira aumentando. Pô, aí eu falei, então, aí eu vim aqui, vai que tu quer. Ele falou, você tá querendo trabalhar, né? Falei, tô, me ajuda. Ele falou, então tá bom, você começa já. Aí me arrumou lá os uniformes e eu comecei a trabalhar de garçom lá. Com gravata borboleta ou não? Não, sem gravata borboleta. Porra. E no segundo dia eu botei fogo no buffet. Lá? Lá. No segundo dia do serviço. Eu entrei numa sexta-feira. No sábado, serviu a feijoada. Ah. Tem aqueles buffet, tem o buffet normal e tem aqueles buffet que é de, que é a base aqui, cerâmica, né? Cerâmica, mármore, mármore. Ah, tá. E aí tem as cumbuca de feijão. Tipo aqui, e você tem que ter um baguinho embaixo, um sachê, que você enche de álcool, bota fogo e fica debaixo do feijão. Da cerâmica. É. Ou em cima da cerâmica. Não, porra. É um fogãozinho assim que você põe lá. Ah, tá, tá. E aí fica a panela aqui em cima pra manter aquecido o feijão. Ah, tô ligado, tô ligado. O bacon, aquelas coisas e tal. E aí, eu cá abaixo, o cara lá me pedindo uma coca, um refrigerante, e eu enchendo o vidro de álcool aqui, o sachê pra colocar debaixo. Dá aquele iô-iô ali. O quê? O iô-iô? É tipo esse iô-iô, o negocinho aqui. Tá. E eu enchendo de álcool aqui e o cara lá, onde você quer? Eu falei, não, já vou. Tá, beleza. E escorrendo lá. Ai, cara. Botei debaixo e o álcool escorreu do buffet. Peguei um palito de fósforo e... Então, joguei no coisa e virei as costas. Meu irmão, o buffet... Porra, caralho, não sei o quê. Ele falou, cearense do cara, vai botar fogo em meu restaurante. Cara, aí eu virei, porra, e eu bati nas mãos no buffet, cara, me queimei taldinho naquele dia. Caralho. Aí os clientes dando risada, cara. Os caras dando risada, tipo, o cara batendo aqui, o álcool pegando a mão e eu, porra. E você não foi mandado embora? Não, eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, é que eu não sabia mexer com esse negócio de colocar o álcool. Foda. Mas você já se deu bem o negócio de carregar a bandeja, tudo, tipo... Não, quando saí eu nunca tive problema não. É mesmo? É, já derruba a chope em cabeça de pessoa na época. E, putz, o que eu acho mais difícil é decorar os pedidos de quem pediu o que e um monte de coisa de detalhe, né? É que eu sou, eu sou da época que a gente trabalhava, eu não tava no papelzinho, então não tem erro. Ah, tá. Tipo, mesmo com 50, quatro refrios, uma taça de vinho, você vai lá e bota aí, tem um comim que leva, entendeu? Entendi. Então, enquanto isso era tranquilo. Aí, dali, fui trabalhar em outra pizzaria e de lá fui trabalhar no comedy, no Curitiba Comedy. Mas, sem a intenção de, ah, eu vou trabalhar no comedy de porque eu quero ser comediante. Não tinha a menor. Não, eu tava trabalhando numa pizzaria, conheci um cara que era pau no cu, que ninguém gostava dele. O nome dele é Hans Neto. Hans, de tipo alemão? Ele era um Hans Neto. E aí, se tornou amigo nessa pizzaria. Ele falou, senhora, vai abrir um bar de comédia e eu vou ser cozinheiro lá. Tá afim de ir comigo? Eu falei, vamos. Pelo beleza, cara, e o Hans foi. Quando passou uns 15 dias, ele me ligou, falou, ô cara, tá precisando de garçom aqui, vai inaugurar amanhã o bar de comédia e tal, e tá precisando de garçom, gente. Falei, vai, ele passou o endereço do Curitiba, eu nunca tinha nem visto show de stand-up na vida. Nem sabia o que era. Nada, pra mim, comediante era Tiririca, Aritoledo, Golias, esses caras que eu vi na TV. Nunca tinha visto stand-up na minha vida. Eu não assisti nem isso que ia ser. Não assisti em 2010 porque eu trabalhava de garçom. Quando foi que inaugurou? 2010, março de 2010. E aí, eu fui lá pra fazer entrevista de garçom. cheguei, falei com o gerente e tal, e falei, então, cara, eu não tô precisando mais de garçom. Pô, eu tô precisando de barman. Quem você falou lá? Foi com os filhos da Rose? Não, foi com o gerente na época. Ah, tá. Eu tô precisando de um barman. Conhece algum barman? Respeita a polícia, né, pai? Você sabe o trabalho do barman? Eu falei, porra. Eu falei, ó, não domino tudo, tudo assim, mas meia boca eu me garanto. Aí ele falou, você sabe fazer os drinks clássicos, pelo menos? Falei, clássico? Ele falou, sim. Eu falei, pô, os classics é comigo. Já meti o inglês, né? Classic é comigo. Você não entrou assim, cara? Juro pra você, eu juro pela minha filha. Eu vou falar com a Rose lá. Eu vou falar, ela sabe a história. Cara, você entrou como barman lá? Barman mentindo. Aí ele falou bem assim, então amanhã você começa, tá bom? Às quatro da tarde. Eu falei, ok. Quatro da tarde, tinha que entrar no bar. Fui pra casa, sempre na malandragem. Falei, puta, eu preciso aprender o trabalho do barman. Fiz o quê? Na época, eu não tinha computador em casa, na internet. Parei na La House, eu falei, não deve ser difícil. Parei na La House o caminho de casa, fui no Google, dei um Google, drinks clássicos. Juro pra você, não tô mentindo nada. Drinks clássicos. Que daí eu falei, eu vou ler e aprendo. Aí imprimi, apareceu 30 drinks. Cosmopolitan, Sexone Beach, Blood Mary, Dry Martini, porra, Pina Colada, Alexander. Tinha fotinho também? Tinha fotinho. Ah. E os ingredientes pra fazer o drink. Mas não tinha quantidade. E eu nem conhecia as bebidas. Caralho. Aí, Martini Dry, o que porra é o Martini Dry? Que a garrafa, Curaçal Blue, o que que é? É o Malemar, eu sabia fazer a caipirinha do limão. Caramba. Aí eu falei, porra, cara, eu achei que ia ser mais fácil, né? Aí, tipo, amacerar o limão, Zesc de limão, o que que é um Zesc de limão? Eu não sei o que é um Zesc de limão. Zesc de limão, você coloca em cima do Dry Martini, você corta a casca do limão e você espreme ela em cima do, da taça. Caramba. É um Zesc de limão pra dar um cheiro no coisa, né? Tipo, você pegar a taça, colocar do sal, fazer a marguerita, tem tudo. Então, tipo, eu não sabia nada disso, mano. Aí fui trabalhar no outro dia, eu falei, pra minha mulher, não, Cris, pra que tá, tipo... Realista pra caralho. Cara, eu fui com medo, né? Cheguei lá, tinha mais dois barmenses que iam trabalhar comigo dentro do bar. E aí eu falei, o que que vai ter hoje aí? O cara falou, pô, a inauguração é hoje. Aí era o Danilo Gentili e o Marco Zeni. Caramba, velho. Ele Gentili. Ia tá chapadaço de gente. Não. Tinha... Tinha vendido já. O Bacabia, 250 pessoas, tinha 300. Só o cara, o Danilo, não sei o que ser, no auge, fudendo tudo, entendeu? Mano, os maiores do Brasil, não que hoje não seja. Aí, nós lá trabalhando, aí, tipo, cheguei no cedo, aí vamos cortar os limões, cortar morango, cortar manga, dá uma olhada no que os caras faziam. E aí os caras falaram, corta os limões aí, isso aqui, corta as mangas, e eu cortando. Isso aqui, pô, e todo mundo apreensivo, inauguração da casa. Aí teve a hora da janta, eu falei, eu vou pelo menos jantar, né? Se for mandar ele em casa, eu vou mandar ele embora, eu vou com o buchê aí. Aí jantei. Comida boa pra caralho, Comida boa pra caramba. Aí os caras me chamam, aí eu chamei os caras no canto, falei, irmão, é o seguinte, eu dou o bar mesmo, falei, ó, preciso contar um segredo pra vocês. Embora a gente se conheça faz quatro horas, mas sabe o que eu considero pra caralho. Vocês são meus melhores amigos a partir de agora. Eu falei, o que é que eu falei? Rapaz, então, assim, eu não sei fazer porra nenhuma do que... Aí eu peguei o cardápio, filha dela, nossa, 900 drinks, cara. Não era só os clássicos? Não, cara, tem os drinks da casa. Ah. Que daí ele falou, não, aí eu falei, meu Deus, tem os drinks sem álcool. Aí ele falou, aí ele falou, cara, sério? Eu falei, não, eu preciso do emprego pra comer. Aí ele falou, então ele falou o seguinte, vamos deixar em off, que você não sabe fazer. Você vai servir chope, cerveja e refri. Deixa que os drinks, nós dois fazemos os drinks que for saindo. Puta, que legal, cara. E aí você ajuda nós, você, porra, você dá uma limpadinha no chão e tal. Pode ser? Eu falei, não, ora, meu irmão. Porra. Só dava aí o coca, e água, e limpava o chão. Quer fumar? Quer fumar? Pode fumar. Eu cuido aqui, deixa pro pai. Isso que vira amigo dos caras, não sei o que, e foi isso. E aí os caras falaram, será, vamos fazer o seguinte, chega mais cedo. Se você se deu bem com nove assassinos, não vai se dar com dois barmen? Aí os caras faziam flare, tá ligado? Os dois que trabalhavam com eles, faziam flare. Ah, aquelas malabaras. Porra, os caras são bons, então. O cara é fodido. Aí o cara falou, vamos chegar mais cedo, todo dia, que eu vou te ensinar a fazer os drinks. Puta, que legal, Maiesque, o nome desse cara, Maiesque, você vê esse vídeo, Deus te abençoe, tá? Aí, eu chegava mais cedo, isso aqui, tanto disso, aí você bate aqui, vai aqui, vai sal na borda da taça, isso aqui. E aí eu fui aprendendo. Puta, que legal. Aí depois de três meses, venceu a experiência na carteira, né? Aí o Gilete me chamou e falou, será, cola aí no escritório. Ele falou, nunca vi ninguém tão mais falso e mentiroso igual você. Começou o papo assim, cara? Aí eu falei, mas por quê, cara? O que que eu vi? Ele falou, você entrou aqui sem saber fazer porra nenhuma. Você acha que eu não via, cara? Você se batendo e quebrando o copo, me batia, quebrava uns copos. E falou, porra, bicho, venceu na raça, né, cara? Aí eu falei, mas eu só te deixei aqui, porque eu olhava pra tua cara, eu sabia que você precisava moçar no outro dia. Por isso que eu te deixei aqui, mundiça. Foi essas palavras. Gutenberg, o nome do, Gutenberg, o nome do, do gerente. Foda. Aí eu fiquei lá, tipo, enfim, os outros meninos saíram, que receberam as propostas melhor de emprego e eu acabei virando meio que chefe do bar. Sei. Os barmen, assim. Aí entrou pessoas novas e eu ensinando as pessoas novas. E daí pra garçom? Pra garçom? Não, é que eu fazia tudo, né? Que vai do garçom, que eu fazia tudo. Ah, tá. Ele é garçom, mas não era. Ela não faz tudo lá. Ela faz tudo. Tipo, eu e o Jó, com o dono. Porra, nós limpávamos banheiro numa hora do show. Aí faltou garçom, eu ia pro salão. entendi. Aí eu fazia tudo, cozinha, lavava louça, tudo. Eu sempre fui muito amigo dos donos lá. A gente fez uma amizade com os donos. O Jó, principalmente. E aí nós fazíamos muita coisa juntos. Tipo, será? Fuder o banheiro, cara. Entupir o banheiro. Pô, eu lembro de um show que eu fiz lá de dia dos namorados, que eles fizeram três opções de jantar completo, que eram umas coisas especiais. E calhou. Eu tava trabalhando no dia de garçom. Você tava no show? Você lembra disso? Porque o pessoal tava puto, puto pra caralho. Cozinheiro do Centro Europeu, meu amigo, se chama. É? Cozinheiro do Centro Europeu. Como assim? Cara, desculpa quem gosta do Centro Europeu aí, mas na época que eu trabalhava, ninguém quer mais cozinheiro do Centro Europeu. Por quê? Porque assim, o que aconteceu nesse dia foi o seguinte, olha que coincidência. é um restaurante grande, cara. O cozinheiro nosso, que nós tínhamos na cozinha, ele queria fazer um prato por vez. Os pratos que tinha eram risoto e mignon, risoto e palmito, não sei o quê, salada e tal. Ele queria fazer um prato por vez, pra mandar bonitinho, enfeitadinho, uma vez. Não dá. Por aí não dá, filho. 300 pessoas. Caralho. Aí tipo, o que acontecia? Chegava você e tua mina. Aí você falava, eu quero um mignon, molho quatro queijos, molho madeira e arroz, com batata grega. E a mina falava, eu quero risoto. O teu prato chegava antes do dela. Porque ele tava no lance, só fazia aquele prato. É, fazia os mais fáceis antes, aí tipo, risoto. Queria puxar um risoto na hora, filho, não dá, irmão. Nossa. E aí tipo, chegava o teu prato e não chegava a tua mina. Foi isso que aconteceu, a galera tava... Exato. Puta da vida. Imagina nós trabalhando, eu sou... Cara... Você é bem paulada, cara. Sei que a Rose foi lá comigo no Camara e falou, Vilela, cara, você vai ter um trabalho no começo, aí que o pessoal tá muito bravo. Cozinheiro cedropeu. O pensamento deles é assim. É, é. Tipo, não tô julgando todos. Mas era novo, ele tinha acabado de entrar? Não, é... O cara se achava pra caralho, entendeu? Porque o restaurante é o mini inferno. É. Todo restaurante é o mini inferno. É uma correria, eu já via... A Rose trabalhava lá, né? O Gasson tem treta com o barman, que o barman tem treta com a cozinha, que a cozinha tem treta com o gerente, é foda, não dá. Cada um quer defender o seu lado. Claro, o Gasson grita na boqueta. Eu só quero tomar no cu. É mesmo? já vi cozinha jogar espátula e abrir a mão de Gasson, não. É? Porra, a mesa lá atrás, porra, eu tô fazendo não sei o que. É assim? Aí tem Gasson que eles querem moldar o cardápio pra ganhar caixinha. Como assim? Ah. Você entende? Tipo, quero um baião de dois sem feijão. Fode lá dentro, né? Aí o Gasson chega na cozinha e fala, eu quero um baião de dois, mas só o arroz. Aí, tipo, o cozinheiro, pra quê? Porque o Gasson ganha caixinha, o cozinheiro não ganha. Aí o cozinheiro tem que, tipo, parar tudo pra fazer um baião de dois, por exemplo, sem feijão pra você. Tem que parar tudo num processo. Sendo que o Gasson já tinha falado, não é possível fazer isso. O que o Gasson pode falar? É. Tipo, tipo, eu quero uma rabada, mas eu não quero coentro. O Gasson fala, não, é cozinhado, tudo assim. Tudo junto. Então, tipo, não tem como. É isso. E lá dentro, quebrando o pau. Eu trabalhava na pizzaria de pizzaiolo, a forneira, que era a chefe de cozinha, ela jogou em espátula, que abriu a mão do cara, Tipo, eu joguei espátula de pizza, sabe? Caramba! O cara botou na fria, pegava o rosto dele, abriu, ele tomou oito pontos aqui na mão, assim. Caramba, velho! O cara, nós trabalhávamos no rodízio de pizza, e aí foi duas pessoas lá pra comer pizzas com intolerância à lactose. E aí? E o garçom falou que vendia. Ah, mano. Aí, tipo, a pessoa não pediu uma pizza pra levar pra casa, ela pediu, tipo, pra participar de um rodízio, queria do rodízio. Uma de cada uma? É. Aí ele passou uma lista pro garçom das pizzas que ele queria sem queijo. Tipo, nós no meio de um rodízio, 120 pessoas comendo. Aí nós tinha que parar tudo a produção pra produzir pizza pro cara sem queijo, você tá maluco? Aí o garçom entrou, não, duas pessoas vai comer essas coisas aí sem queijo. Aí a Neiva, o nome dela, falou, o quê? Aí o garçom na boqueta, na boqueta, tem que mandar, porque é cliente, vai tomar no cu, pegou a espada. Aí o cara, vai, pum, abriu, ficou a espada aqui pendurada. Você vê o nível de estresse que a pessoa já tava pra chegar no ponto desse, né? Já, cara, porque, tipo, garçom e cozinha não se dá, nunca se deu em lugar nenhum. Caramba. É foda. Mas esse dia eu senti um clima quando eu entrei Dia dos Namorados, eu achei, porra, vai ser, porque me chamava Dia dos Namorados porque eu tinha muito texto de casal, né? Inclusive, o primeiro DVD lá é do... O Último dos Canibais? Não, o Estado do Terninho, porra, todo DVD especial. Ah, é o segundo, é o segundo, é... Despedir Solteiro, acho que era isso que eu fazia naquela época. Caramba. Era só de casal, é foda, bicho. E aí você ficava vendo os comediantes lá e você entendeu que era o stand-up? Entendi o stand-up e pedi a oportunidade pra fazer o Open Mind. Mas aí que tá, você escreveu, pediu ajuda pra alguém, como... Na sua cabeça, assim, tipo, eu quero fazer isso, como que faz isso? Só de observação? Eu cheguei pro Joca, pro Doni, falei, Joca, eu quero fazer isso aí, cara, eu trabalhar nisso aí. Ele falou, eu quero fazer stand-up. Aí ele, sério, cara, eu falei, sério, ele falou, cara, mas você tem texto? Eu falei, não. Como é que faz? Você não mentiu nessa hora? não menti. Ele falou, vou te dar um texto aqui, vou te dar um livro. Você lembra qual que era? Ele deu um livro pra mim do Léo Lins. Ah! Notas e o Comediência da Bairro Preta ainda. Lembro. Meu primeiro. Bom pra caramba. Aí eu fui ler e escrevi umas piadinhas pra fazer. Aí fiz na primeira noite, tinha 15 pessoas. Na primeira noite. Você entrou antes do show? Não, eu fiz no Mi Alcarraro, ele contava piada pronta, anedota. Ah, tá. E personagem, aí eu entrei e foi horrível. Foi? Uma merda. Não riram? Nada. Você lembra sobre o que você falou? Cara, umas piadas muito ruins, eu falava uma piada de gatos, que era horrível. Não tinha a ver com você ainda? Não tinha nada. Você não falava da sua vida? porque você viu o stand-up do Rafinha, por exemplo, que a gente tinha pouco acesso a stand-up naquela época. Tinha uns vídeos, tinha do Rafinha, tinha do Danilo, do Rabin, do Rabin, pouquíssima coisa, e tinha uns humor na caneca que tinha, né? Que você viu o humor na caneca e você, pô, vê esse cara, tinha poucos vídeos. E o stand-up parecia algo intelectual, né? Você não pode falar de qualquer coisa. Então, tipo, tinha aquele negócio que até o Cambota falou um dia, não podia usar violão. Você não podia fazer uma imitação, porque não é stand-up. Tinha umas regras, né? É, tinha a cartilha de como fazer stand-up. Então você ficava muito preso àquilo, entendeu? E aí você subiu, não foi legal, e aí você não desistiu por quê? Porque uma pessoa normal fala, ah, cara, não é pra mim. Tipo. Cara, quando eu, aí eu fiz o, depois daí, aí a segunda vez o Joga falou, cara, tá uma merda, será que você leve de volta? Aí eu escrevi mais um textinho de quatro minutos e fui fazer, foi legal. Mas você tava trabalhando no dia, deixou de trabalhar pra fazer? toda a vida, toda a vida, toda a vida. Toda a vida. Aí, minha terceira apresentação, eu pedi folga, porque lá em Curitiba tinha um bar, o instinto era só o que faltava. Tô ligado. Você chegou a fazer, eu fiz lá. Eu fui fazer lá um campeonato de open mic. Quem que tava? Quem era os mestres de ser irmã da noite era Luciano Feitosa, Van Grega e o Radialista que tinha lá. E aí os caras iam competir. O prêmio da Kaiser, 200 reais. Porra, duzentão. Cara, foi uma das coisas mais constrangedoras da minha vida, mano. Pô, achei que terminava com um final feliz, cara. Eu nunca ganhei nada em competição. Eu sempre fiquei em segundo. Você quase chegou. Eu sou Vasco. Que nem lá no concurso também, pro filme também. Você quase chegou. Tudo, tudo, tudo. Entrou em competição, eu perdi. Você é o Vasco da gama. Eu sou o Vasco. Mas o que aconteceu nesse dia? Você se preparou? Sim, sim. Preparei. Quantos minutos eram pra fazer? Três. Só três? Três minutos. Ah, tranquilo. Ah, sim e tal. E aí, três minutinhos. Cara, eu subi no palco. A plateia tava boa, pelo menos? Tava. Tava, legal. Então não era a culpa da plateia? Não, a culpa era a minha. Só que o mestre do cerimônio que ele tava apertando me fodeu muito. Felipe Druto, o nome desse cara. Porra, você me fodeu, Felipe Druto. Aí, eu subi no palco e aí eu contei a primeira piada. não, não, não. Tá muito sem graça isso aí, viu? Não é? Ele interrompia. Porra. Aí eu, porra, imagina, vou pegar mais terceira apresentação, você nervoso. Falei, deixa eu botar essa peruca e tu pra ver se fica mais engraçado. Aí botou uma peruca colorida na minha cabeça, assim, uns cachinhos coloridos. Aí eu fui contar mais uma de peruca. Daí eu contei. Aí ele, não, 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 não. Muito sem graça. Eu botei esse óculos aqui de palhaço. Não, já fudeu. Não, já fudeu, fudeu. Enfim. Eu fiquei muito chateado. Aí um senhorzinho que era gari, ele ganhou. Bom? Ele não tinha time nenhum. O povo tava rindo porque ele não tinha time de piada. Ele botava umas piadas muito ruins. Aí ele ganhou o duzentão. E eu chateado no camarim, assim. Daí o senhorzinho chegou e falou, filho, tá chateado? Eu falei, tô. Não é pelo prêmio, não. É pela apresentação que foi muito ruim. Ele falou, vamos ali que eu te pagou uma cerveja. Eu falei, vamos. Aí tipo, a gente saiu do bar e fomos tomar cerveja. Fiquei tomar cerveja com o senhorzinho. Que louco. Ele nem deve ter continuado porque a gente... Não, eu só fui lá e falei, não, que eu sou gari, eu trabalho com limpeza. Aí os meninos me acham engraçado. E aí eu vim contar e ganhei. Mas não fique triste. daí ele foi muito legal comigo. Porra, que legal. Tá com duas cervejas. Foi isso. E daí... Então, mas... E daí... Daí voltei pro comedy e aí fui trampar, Fui fazer, fui trampar. E aí você via a evolução. Você conseguia ver, ah, tipo, essa piada não funcionou, eu consertei. Ou você foi pra um caminho diferente. Eu escrevia sobre isso, vou parar de falar isso, vou falar das minhas histórias. É que daí era texto muito... Eu queria pegar muito coisa avulso atual. Tipo, falar de Activia. Todo mundo falava de Activia. Cagar em seu rei. Ah, não. Ah, então eu ia por essa linha. Aí o Eduardo Jericó, que inclusive faz show comigo toda segunda-feira, meu padrinho... Ele tá fazendo com você direto agora? Tá, toda segunda. O Jericó chegou pra mim no camarim, porque o Jericó tava numa ascensão muito alta. Ele era muito grande. Teve programa na Amigos aqui, Fausto e Amel. E aí ele chegou, e o Jericó sempre gostou muito de mim. Aí o Jericó chegou no caixa, no balcão, falou, me dá uma coca. Ele falou, posso dar uma ideia pra você? Aí eu falei, dê? Ele falou, não me leve a mal. Porra, quando ele falou, quando a pessoa fala, não me leve a mal... É que lá vem lenha, né? Você, nossa, o que é que vai dar? Eu falei, o que é que foi o Jericó, ele falou, pega tudo isso que você escreveu e joga fora. Tudo. Porra, ele falou isso. Eu falei, mas tudo 10 minutos, que eu tinha 10 minutos, eu tinha 10 minutos e 3. Ele falou, tudo, cara. É muito avulso. Não tem... Você tem que falar de você. Porra, que legal, o cara te dá esse toque, velho. Ele falou, você tem que falar de você. Cara, você é nordestino. Cara, você veio morar numa cidade que você não conhecia ninguém. Já me contou a tua história. Tu conseguiu... Morou com nove assassinos. Porra, você tem muita história pra contar, cara. Pega tuas histórias e coloca piada no meio, tipo, acha a graça das tuas histórias. Do teu meio. Tu trabalha, tu rega som, tu é baramento, tu limpa o banheiro, tu faz negócio. Tenta criar isso e mostrar pras pessoas de uma forma engraçada. Que é o lance do stand-up, né? Que é o stand-up, sim. Só que você não entendia que era assim. Claro que não, né? Você viu os caras falando, fala, não, eu tenho que falar de coisas... Inteligentes, né? Inteligentes. Exato, porque eu ia ver vocês fazendo e tal. Que louco, cara. Aí o Jericó falou, é isso. Eu falei, tá bom, mas Jericó, cara, eu não vou ter nenhuma piagem. Ele falou, faz, que é pro teu bem. Aí, obviamente, que eu fiquei puto, né? E você jogou fora mesmo? Cara, eu tive que fazer tudo de volta. E como foi a primeira apresentação seguindo essa linha, tipo, vou contar uma história. Já deu certo? Piadinha curta, historinha curta, mas já deu certo. Tipo, uma história é sua mesmo? É, é. Mas você conseguiu colocar piada ou simplesmente você contava que nem você tá me contando que já é engraçado? Não, não. Na época era piada, né? Ah. E aí eu tenho os amigos do garçom mesmo e falam, cara, eu preciso contar a história. Daí eu escrevia piada junto com os meus amigos do garçom. O que você acha dessa? Porra, se os meninos me ajudavam. Os meninos me ajudavam pra caralho a fazer piada. Minha primeira piada boa foi o amigo meu, o garçom, que deu. Você lembra dela? Lembro, que é tipo assim, é diferente das mulheres daqui pro Ceará, que eu tava nessa premissa. Tá. O que é diferente? Aí o Jericó falou, vai nas diferenças. Você tava num lugar que as mulheres são lindas e o povo curitibano é famoso de não falar muito, não dá muito moral pra estranho, né? E o Jericó falou, vai na comparação, cara. Traz sua cultura pra cá. Aí eu falei, puta que tem muita mulher bonita. Daí o careca falou, é, a diferença das mulheres daqui pro Ceará é que as mulheres daqui não tem bigode, né? Falei, pô, isso é engraçado. Aí, e melhor, elas têm dente. E aí foi aumentando. A mulher no Ceará se ela tem peito, ela não tem bunda. Se ela tem bunda, ela não tem peito. Se ela tem peito e tem bunda, não tem dente. Agora se ela tem peito e tem bunda e tem dente, tem bigode. Agora se ela tem peito, tem bunda, tem dente e não tem bigode, tem pinto. Aí as piadinhas que foi... E rolou? Rolou. Porra. É, foi rolando. É porque a galera olhou e falou, não, é ele mesmo. Agora vai, morra, não sei o que. Mas você ainda é meio não expansivo que nem isso é hoje. Não, não, 2010, caramba. Você é super... Sim. Cara, que engraçado. Tem vídeo desses antigões? Tem. Quero ver isso, cara. Tem, porque eu fazia... Como que eu dou busca? Como que a galera dá busca aí? Não, eu tenho no celular, cara, é mais constrangedor, assim. Porque eu fazia show depois dos principais. Tá. Ah, depois que acabou o showzão? Acabou o show, depois que eu tinha 20 minutos legal de material, o que acontecia? Acabava o teu show, tinha meia hora de música, aí eu não servia no som. Quem quiser ficar na casa pra ficar consumindo, fica à vontade, daqui a pouco eu gasto um comediante. Aí não pagava mais ingresso. É. Só pra ficar consumindo. Tinha a música, e aí eu ficava... Aí eu fazia 20 minutinhos. Mas você já ganhava um cachezinho ainda não? É? 100 reais, porra. Porra do caralho. Além do salário, né? É. Começava os outros gassons putos, né? É claro. Eu falava, porra, cara, não vai vender, ganha comissão, e ganha mais 100 pilas, se eu quer fazer show. Aí tem uns vídeos meus fazendo. Aí, mas era o Times. Você já viu tantos vídeos antigos? É, não, eu não gosto de ver, não gosto de ver. Porra. Mas daí pro Faustão, assim, o que aconteceu? Porque, porra, aconteceu coisa pra caramba, né? É, eu fiz muito show, eu fazia show depois do comediante principal. Tipo, o cara fazer show do comediante. Mas o normal é fazer antes. Tipo, abrir o show. Mas da casa, eu queria que os caras consumissem, ficassem consumindo. Ah, tá. Então tinha o show principal, pá, chegou todo mundo, show principal. Uma hora e pouco de show. Meia hora de música. Tá. E aí, botava, vai ter o garçom comediante aí, o que quiser ficar. Cara, você entrava depois da música ainda. Depois da música. Tinha o comediante, você vai depois da música. Tudo pra dar errado, você tinha. Tudo pra dar errado. Foi daí que eu criei casca, entendeu? É. Porque as pedras tinham que ser boas, que sobrava, tipo, eu torcia pro show do cara ser ruim. Por quê? Quanto mais ruim o show do principal, mais gente ficará pra mim ver. Ah, tá. Quando o show do cara era porrada, ficava, tipo, meia dúzia de bêbado. Entendeu? Caralho, quando era ruim, fala, puta, eu paguei, vai ter outro cara que vai fazer, vou ver aí. É isso, e minha construção foi muito sozinho, cara. Foi muito construir sozinho, Como assim? Sozinho, construir sozinho, as piadas sozinhas, ir atrás de bar sozinha. Mas os outros comediantes não te ajudaram? Tipo assim, porra, vem aqui, Emerson, vamos ajudar a escrever e tal. Não, porra nenhuma. Nunca foi confortável ter um garçom no palco. Por quê? Eu sempre senti isso. Eu não sei, cara. Talvez pelo fato de, pô, Parecer que é fácil, você acha? É, porque tipo, ah, o garçom tá fazendo, então acho que meio que desmerecia os outros comédias pro fato de um garçom tá fazendo. Porque o estandar era eletizado. A gente tava falando disso agora. Tipo, eletizado, é um cara não sei o quê, pá, pá, pá. E era um garçom que subia no palco de avental e fazia umas graças lá. E às vezes era muito mais engraçado do que o principal da noite. Então isso acaba incomodando, entendeu? Aí tipo, eu recebi muita crítica de tipo, dos caras falarem só falar palavrão, só falar bosta, entendeu? E stand-up não é isso que você faz. Cara, que besteira. Você fala muito palavrão demais. É constrangedor. Teve cara de falar assim, não me chamar pra show porque eu falava palavrão. Hoje em dia você vê que é besteira. Não, não é que eu vejo que é besteira, a Vilela. Não, na época, isso te bateu? Batia muito, porque os caras não me chamavam pra show. Não, não, tudo bem. Batia pelo fato, pelo lado financeiro, mas te batia tipo, será que eu tô fazendo errado? Batia, batia. Tipo assim, eu ia no show dos caras. Mas você via, por exemplo, eu falava palavrão pra caralho. Sim, mas tu já era um cara conceituado, pô. Tu já era grande, tu já entrou na comédia grande. Mas se eu fazia, por que você não poderia fazer? É isso que eu tô querendo dizer. Exato, mas é que você já era grande, você vem de ingresso. Eu não. E a galera falava assim, pô, você que tá começando, pega leve. É, você não tem nome pra fazer, você tá fazendo. Caralho. Mas eu sempre acreditei na minha comédia. Isso é importante. Eu sempre acreditei na minha comédia. Isso é importante. Eu até discutei com um amigo meu esse dia, com o próprio Jericó, discutei com o Jericó. Eu mandei ele tomar no cu, depois de... Mandei ele tomar no cu. Mas você é amigo dele. Você tem... Você tem de... Tá, quanto mais amigo, mais você pode mandar tomar. Claro, meu irmão, pô, Jericó é meu irmão de paixão. Ele faz chocombo toda segunda-feira, na viagem junto. Só que eu preciso mandar meu amigo tomar no cu também. É, claro. Isso há uns três anos atrás, mas o Afonso lançou o DVD. O Afonso Padilha lançou o DVD. Aquele gravado lá? Não. Ele lançou um DVD que fala que a pessoa lambou com o dele. Eu não lembro, esqueci o nome do DVD do Afonso. tá. Acho que gravou em Curitiba. É, acho que foi aquele. Aí chegou o Jericó, que chegou trabalhando no Rio e fala, você viu o DVD novo do Afonso? Eu falei, vi, achei muito legal. Aí ele falou, você viu a nova vertente que ele pegou? Eu falei, vertente? Que palavra difícil. É. Aí eu falei, que vertente? Ele falou, não, que agora ele pegou uma parada só de putaria, de palavrão. Falei, ô, vertente? Como se fosse um negócio... Eu faço essa porra há dez anos, caralho. Aí você vem me falar, porque o Afonso tá fazendo, vai te fuder. Se é o Afonso, beleza, é eu. Porque o Afonso pode fazer, eu não vá se fuder. O Afonso é vertente, quando era eu, era porra. É palavrão, vai tomar no cu. Entende? Conta-se muito isso, cara. Teve show dos amigos meus, depois puxou dos amigos e falou, ô cara, me convida pra falar, pelo menos uma cancha, que ela falou, não, a gente tem medo do dono do bar não gostar de você. Porque você fala muito palavrão. Algum comediante de lá? Sim, os comediantes de lá falavam isso pra mim. Mas quem falou, por exemplo? Cara, os grupos que tinha pequeno, entendeu? Pedro Lemos, que tinha um grupo com o Rodolfo Pereira, que a gente tinha o mesmo grupo na época, e eu amo o Pedro de paixão, a gente já conversou sobre isso aí. Ah, é? Ele até me pediu desculpa, falou, será? Eu quero pedir desculpa pra você. Na época lá, 2013, que a gente não te convidou, por causa do palavrão, porque era muita porrada. E funcionava. E ele falou, eu vou falar um negócio pra tu, a gente também ficava um pouco constrangido, porque, tipo, tu era um maluco garçom, que mandava melhor que nós do grupo ali. Mano, e essa parte eu não entendo, cara. Eu juro que não entendo. Cara, tipo, o... Os caras falaram, ah, como que esse cara... Guardador de carro não pode ser um puta comediante, caralho? Cara, pode. Hoje pode, porque tá mais aberto a internet, Vilela. Mas mesmo assim, cara, eu nunca vi isso como um problema. É tão difícil pra mim imaginar isso. É inveja. Na época, ego. É uma questão de ego. Teve um comediante aqui de São Paulo que foi fazer um show no Curitiba Comedy. O cara... Bilheteria. Sábado. Bilheteria. O cara... Ele levou, sei lá, na época, lá uns seis, sete pau de bilheteria. E aí o show do cara foi muito ruim. Mas muito ruim. A galera ficou. Daqui a pouco... Ele faz até hoje ou não? Não sei se tá fazendo hoje em dia ainda, mas... Não pode falar o nome. Tá. Das antigonas aí. Das antigonas, tá. Tentar imaginar aqui. E aí, daqui a pouco, tem um garçom comediante. Tá. Aí, tipo, não deixaram... A produtora deixou nem entrar no camarim dele, que daí, tipo, ia ter a música. E aí eu fui pro camarim pra tirar meu avental e arrumar o cabelo. Não, não, você vai entrar no camarim. Não, você vai entrar direto do palco. Subir do palco. Com a roupa de... Aí, tá bom, né? Tudo bem. Eu subi no palco. Aí eu subi no palco. Era pra fazer 20 minutos. Com 5 minutos eu tô fazendo show, porrada, que começou a entrar. Tá. Porque o outro era muito ruim. A produtora começou a me dar sinal de luz, assim, com o celular. Caralho. Aí eu... Porra, não tô entendendo. Já deu meu tempo? Meu caralho. Não tinha cronômetro. Falei... Ah, não tinha aquele cronômetro lá em cima. Não tinha cronômetro na época, não. E aí dando sinal... Aí eu... Tá bom, senhoras e senhores, eu fico por aqui. A galera... Ah, eu fiz 5 minutos. Aí eu falei... Quando eu disse, ela falou, então, é que fulano falou que a noite principal é dele. Então ninguém pode aparecer mais que ele. Que o pessoal veio pra ver ele. Eu falei, mas cara, já acabou o show dele. Teve meia hora de música. E agora fui eu. Não, mas ele não quer. Caramba, que cuzão. Isso, cara. É esse ponto, entendeu? Caramba, velho. A comédia virada. Você sabe que existem muitas panelas, cara. Eu não faço parte de panela nenhuma. Eu acredito que você também não. Também não, cara. Aí a gente faz as panelas. Tem a panela... Aí tem uns caras hoje que tem a panela, eles fazem assim. Tipo, assim, tem que dar um carimbo pra aprovar os outros, é isso? É. Mas você sentia isso desde a época que você começou? Sempre, sempre teve essa panela. Porque Curitiba que dominava na época, assim. O Diogo já não tava mais fazendo lá. Quem dominava... Em Curitiba, os grandes eram o Eduardo Giricó, Marco Zene, Fábio Lins. Quem você falou o primeiro? O primeiro nome? Eduardo Giricó. Ah, o Eduardo Giricó... Ele já não tinha ido pro Rio, né? Não, ele tava no Rio ainda. Marco Zene. Marco Zene, Giricó e... Fábio Lins. Fábio Lins ainda tava lá, é verdade. Tinha o Santa Comédia, lembra? Porra, era uma porrada lá. Era a noite mais clássica de Curitiba, entendeu? E era um lugar chique, né? É. Pra você fazer um open mic no Santa Comédia, você tem que agendar seis meses antes. Open mic é três minutos que você faz. É. Você tem que agendar seis meses antes. Caramba. Você chegou a fazer lá ou não deu tempo? Não, nunca fiz. Eu fiz quando... Mas eu fui de convidado já. Ah, tá. Fazer de convidado. Mas sempre existe... E lá era famoso de ser difícil, né? De ser difícil pra caralho, fazer show lá. De ser difícil. Mas sempre existia o cara as panelas, entendo? Hoje tem uns caras que sempre fazem... Não, que eu penso na comédia. Porque eu falo na comédia. Eu penso na comédia em geral. Seu cu! Ninguém pensa na comédia. Talvez dois ou três, Vilela. Mas se o cara realmente pensasse na comédia, os caras que falam o que pensam na cena da comédia, chamaria Renato Tortorelli pra fazer show. É verdade. Você viu o Tortorelli fazendo show? É. O Tortorelli é um dos caras mais gente boa das antigas de São Paulo. Nossa, velho. Meu primeiro cachê que ele pagou foi o Renato Tortorelli. É? Meu primeiro cachê. Do quê? No Babrama. Porra, eu lembro, cara. Lugar difícil também, mas legal de fazer. Renatão me conheceu sendo garçom lá em Curitiba. Daí falou, será? Pega meu número, senhora. Você foi pra Curitiba? Fechou comigo? Aí eu falei, pô, fazer no Babrama, que difícil, cara. Foi bem legal. Que legal. Ele me pagou o meu primeiro cachê em São Paulo. Eu falei, show aqui. Que foda. Esse cara em seu elenco. Rafael Marinho. Você pega esse cara das antigas que ajudou a cena pra caralho. Por Petone. Esses caras, entendeu? Tipo, não é pra ajudar a comédia, não é pra levantar a cena. Cadê? É. Quem me... O que você tem pra me oferecer? É sempre assim. É o que você tem pra me oferecer. Ah, você é um bom roteirista? Fechou comigo. Ah, você é um bom cameraman? Fechou. Você dirige? Tem um carro? Ah, isso faz bastante diferença hoje em dia. Ah, isso faz diferença, né? Então, é muito dos caras, tipo assim... Você meio veio por fora, né? Sempre nadando por fora, entendeu? É por isso que eu mando qualquer um tomar no cu. Tipo assim, eu não tenho um freio na língua. Tipo assim, eu falo, ah, vai tomar no cu, entendeu? Mas, por exemplo, quando você fez comedians, que era a casa das casas, você sentiu meio, porra, estão deixando o Emerson fazer. Aí não. Aí você já tava com a carreira bem... Eu fazia comédia, eu tive que ir pro Faustão, mano. Primeiro. Ah, é? Eu só fiz comedians porque eu cheguei na final do Faustão com o Ed Gama. Que daí que abriu uma brecha no comedians pra me fazer. Até então você queria... Você chegou a pedir? Pedir. Era um sonho. Eu vim fazer open mic no comedians. Fiz canja de cinco minutos no comedians. E foi bom. Foi bom, mas ninguém nunca me chamou, entendeu? Caramba. Eu sempre achei que havia um enrosco no comedians comigo. Não é que eu tenho mania de perseguição. É que, tipo, você sente. Você quer ver uma parada que eu fiquei muito puta um tempo atrás? Com exadaria. Tá. O festival aqui em São Paulo. Eu nunca fui convidado pra festa do exadaria. Porque eles fazem um coquetel. É? Faz uma festa. Vai todo mundo. É, eu nunca fui convidado. Tá cheio de comediantes iniciantes, tá cheio de todo mundo. E nunca fui convidado. Aliás, acho que ninguém de Curitiba foi convidado. Nunca fui convidado, entendeu? Aí, em 2000 e... Eu gosto de trabalhar com datas. Em 2019, eu tava vindo com o Rodrigo Marques. No ano passado. É, não. Até 2021. Ah, é verdade. Caralho. Eu tô achando que estamos em 2020 ainda. Eu acho que foi de 18 ou 19. Não me recordo bem. Eu tava vindo com o Rodrigo Marques, o André Sante e o Gui, produtor do Rodrigo. Tá. Do Tupolos e os dois na época. A gente tinha feito um show no interior de São Paulo. Voltando. Aí, ele falou, risadaria, não sei o que, será e tal. Eu falei, cara, eu nunca me convidado pra festa do risadaria. Você não tá nem falando de show, tá falando da festa, né? Aí, ele falou, não, nunca veio. Eu falei, não. Eu falei, cara, Guilherme. E assim, cara, esse ano a Sandy vai apresentar um dos prêmios. A Sandy, do Sandy Junior. E minha mulher é muito fã da Sandy. Será que você não consegue, porra, me colocar pra dentro só pra minha mulher? Só pra ela ver a Sandy da plateia. Só pra ver, cara. Ela nunca viu. É o sonho dela conhecer a Sandy. Ele falou, claro, senhor. Porra, como não, cara? Você nunca foi convidado. Peraí, não sei o que. Pegou o telefone da menina lá do... Da produtora. E mandou o e-mail dela. Nunca convidei a minha sócia. Ah? Ele falou, não, tá falando que não. Não, eu passo o e-mail dele, o WhatsApp, que eu vou chamar. Falei, porra, Guilherme, do caralho. Porra, eu mesmo pago minha passagem. O lugar que minha mulher viaja é a Sandy. Não foi, não me convidaram. Ah, você tá zoando? Não. Achei que... Falei, agora vai terminar bem. Não, não. Não, não. Não recebi um convite no e-mail, não recebi nada. Aí depois veio os caras falar, não, senhora, mas é só você chegar que você entra. Ah, não. Eu já dei carteirada em festa e já não entrei. Você chegava, pô, sua irmã, sua senhora. Aí, foda-se você. Não tem um e-mail que todo mundo recebeu, porra. Não, e comigo sempre... Como minha mulher não gosta dessas coisas, sempre algum comediante comigo que não tinha... Mas você recebe um convite, é isso? Recebo. Por e-mail. Ah, não lembro. Acho que vem em casa até, eu acho. Então, eu nunca... Aí quando eu pedi, não é nem pra mim, pô. Pra minha mulher, pra ela viajar... Não foi chamado. Paulo Bonfá, olha só. Paulo Bonfá vem aqui também. Então já fica... Ano que vem você vai receber. Não, agora enfia no cu. Não quero mais. Não quero mais. Porque pega a birra, né? Você pega a birra, pode enfiar no cu. Não era pra mim, pô. Pra minha mulher, pra ela ver o caralho da Sandy lá, não sei o que, não sei o que. Pra da plateia, pô. Então, tipo, é umas coisinhas que vai, sabe? Vai acumulando. Vai acumulando, entende? Vai acumulando. E você... Aí você acaba se distanciando da turma e fazendo o teu sozinho. A melhor coisa que tem é andar você e Deus, entendeu? Depender de você só. Exatamente, filho. Você tem que entender que você não precisa... Você tá numa panela, é mais fácil você conseguir as coisas. Mas você sozinho, demora, demora. Mas é gostoso, né, cara? Mas o prazer é outro. É outro, né, cara? Ah, mas eu preciso estar no meio pra fazer sucesso. Eu preciso ir pra São Paulo pra fazer sucesso. Não. Você não foi desses caras. Foi muita gente vindo de fora pra São Paulo. porque imaginava que só esse o caminho... E você conseguiu ter uma carreira consistente sem estar nesse eixo. Aliás, nem tem eixo, porque Rio não tem também. É só São Paulo, né? É só São Paulo. Se você pegar o exemplo mais claro do cara mais bombado da mídia aí, na comédia, o Inúcio Nunes, do cu do Piauí. É. É verdade. Precisa ir pra São Paulo? Não. Com a internet ainda, né? Você entende? A internet te ajudou pra caralho. Sim, muito, muito, muito. Não é? Muito. Pode-se dizer... Tá. Faustão e internet. Tipo, Faustão foi a primeira porrada. E depois você faz seus vídeos bombarem. Como que tá nisso pra sua carreira hoje, assim? Você entendeu a pergunta, né? Cara, entendi. Entendi. Quem me ajudou nos vídeos... Na época eu não tinha canal no YouTube. Mas vídeo é pós-Faustão? Ou você já começou a fazer antes? Não, pode. Faz três anos que eu posso fazer. Então vamos falar do Faustão. Como foi essa caminhada da Faustão e depois essa parte de vídeo, assim, pra entender esses que estão bombando pra caralho. O Faustão foi legal. Eu fiz lá. Eu e a de Gama. Na época foi eu, a de Gama, o Rudieri, mais uma turma. Eu fiquei em segundo. Mas quem te chamou? Como que foi? Eles ligaram no Comedy. Ah, no Curitiba? Pedindo indicação do comediante. Novos comediantes. Tá. E aí o Curitiba Comedy Club passou o meu número. Eles me ligaram. Eu acreditei na época. Aí fui fazer uma audição. Tem que fazer um testezinho lá. Passei. Aí os caras saíram pra gravar o Faustão. Então, pô, eu fiquei encantado, né? Na época. Porra. Aí fui fazer. E aí foi do caralho. Eu mesmo perdendo, eu fiquei contratado um ano da Globo. Mesmo eu sendo perdendo. Ficou eu e a de Gama e o Tiro Olimpo na época. Que foda. Aí eu fiquei lá ganhando um salarinho durante um ano. Pô, bom pra caralho. E aí, mas ao mesmo tempo, você podia fazer show. Mesmo estando lá, você podia fazer seu show. Já, já, já. E aí começou já a fazer solo ou não? Já, já. Você tá no seu quarto solo, certo? Isso, quarto solo. Eu fazia, comecei a fazer solo em 2012. Já, com um ano e meio de comédia, eu já tinha um solozinho. Aí comecei a fazer. E as coisas começaram a virar realmente foi na internet. No Facebook. Na verdade, não foi nem YouTube, né? Ah, você começou também no Facebook. Você começou no Facebook. Aquela, fazer a hora do Facebook que você colocava um vídeo. Eu peguei o restício. O finalzinho. O restício. Quem mais me ajudou nisso foi o alemão. Do armazém, do fachou há seis anos já. Quem me ajudou foi esse cara. O que é entender como que... Não, a me dar dinheiro na época. É mesmo? Quem me deu dinheiro foi ele. Eu devo 50% da minha carreira é isso, cara. É mesmo? Cara, a gente fazia o show no armazém do alemão. Tipo, a gente tava dois anos e meio. Já fez show comigo lá, né? Claro, claro. E tava cheio no dia. Você tava. A gente tava cheio. Foi você. A galera te conhece. Aí, cara, e o alemão falou. Porra, será? Eu já tinha uns... Seis anos de comédia. Cara, por que que você não bomba, bicho? Que pergunta. É, é que a pessoa leiga, né? Tipo, aquele cara que fala assim, ó. Por que você nunca foi no show? É. Como se dependesse só de você. Tá, dá o telefone. Fica ali pra ele. Por que você não bomba, cara? Eu falei, eu não sei. Ela falou, cara, você é tão bom. Você escreve piada nova toda semana praticamente e tal. O que que acontece? A galera no show rir pra caralho. É, o que que dá? Você não faz show fora do Curitiba? Eu falei, eu não sei. E aí, o alemão virou um pai pra mim. E a gente tomava uns gueri-gueri juntos e nós estávamos na casa dele. Ele estava bêbado. Ele falou, cara. Você não consegue o telefone do Tom Cavalcante? Eu falei, mas pra que era, irmão? Pra eu ligar pra esse filho da puta e perguntar quanta que ele quer pra ele te ajudar aí. O cara é lento, né? A ideia, né? Não, porque daí 50 mil? Só pra ele te ajudar nos shows aí? Aí eu falei, não, cara, não é assim. Ele falou, cara, fala o que você precisa pra você bombar. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Ele falou, quanto? Aí eu falei, X. Joguei muito alto. Tipo, 10 pau? Mais. Caralho. Mais. Tipo, joguei pra ele desistir de coisa. Fala, quanto, porra? Ah, 40 pau. Tá. Eu falei, eu preciso de 40 pau. 40 mil reais. Pra que você quer 40 mil? Eu falei, ué, você não perguntou? É. Ele falou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, não interessa. Confia. Aí no dia, ele me ligou. Ele falou, vem aqui, cola aqui no armazém. Aí eu falei, vem no armazém. Ele falou, eu não tenho 40, eu tenho 30. Porra. O que você faz com 40, você faz com 30. Você trucou nos 40 ou você achou que precisava mesmo? Eu chutei pra ele parar de falar. Ah, tá. Você falou um valor alto. Aí no dia, ele me ligou, falou, vem aqui no armazém. Ele falou, então, eu tenho 30. E aí? Ele falou, você tem um ano pra pagar esse dinheiro. Caralho. Sem juros, sem nada. Você tem um ano pra me pagar. O que você vai fazer, foda-se. Eu quero ir ver meu bar cheio. Você encher no meu bar, você tem um ano pra me pagar. Sem juros nenhum. Me pagar como você puder. De mil, de dois mil, de dois real. Do que você puder. Peguei aquele dinheiro, gravei em cinco vídeos. Na época, eu não tinha que andar no YouTube. Aí o Facebook tinha aquele negócio do impulsionamento. Nossa, você colocava um dinheirinho lá, o negócio ia que ia. Então, eu peguei esse finzinho do Ventura, que o Ventura, pá, não sei o que, tava nos vídeos lá, gigante. E eu peguei esse finzinho. Aí, eu trabalhava com um cara, comigo, um produtor, Rudinei, o nome dele. Eu falei, Rudinei, vamos gravar um monte de vídeo aqui, vamos soltar. E vamos meter dois mil por semana em cada vídeo. Eles disseram, eu falei, olha o tanto de dinheiro que eu tenho, cara. Cara, fiz isso, doido. Lançava os vídeos, esperava o vídeo bater cem mil no Facebook. Aí se impressionava. Líquido, como batia cem mil, líquido é o dois conto, numa semana. Não é líquido, tem um nome isso, é o... Não é líquido. Cem mil sem pagar. É. Lembra? Orgânico. Orgânico. Ah, rapaz. Cem mil, visualização orgânica, eu falei, mete dois contos. E batia dois vídeos por semana, dois contos. E aí ia pra milhões. A minha página tinha, tipo, vinte mil. Em três semanas, cresceu pra cem mil. Aí, duzentos mil. Aí, eu gastei trinta mil, todinho. E você tava com o cu na mão? Não, claro, e tipo, em um mês eu gastei trinta mil no internet. Em um mês? Em um mês. Eu só ficava, dois mil reais por semana, fi. Caralho, velho. Pá, 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 quase um mês, eu acho que dois meses, quase dois meses acabou o dinheiro. E os vídeos eram vídeos que você acreditava? Sim, eram vídeos bons, que batia cem mil orgânico e orgânico. Aí eu falei, Rodney, tá acabando o dinheiro. E como é que tá de choque? Tem o telefone dele, vai. Falei, até agora nada. Eu falei, minha, nossa. Caralho, que desespero. Cara, aí, tipo, Deus é bom. Amém o tempo todo. Amém mesmo, cara. Que foda isso, cara. Cara, aí... O telefone começou a pipocar. Quanto tempo depois? Cara, três meses, depois dos impulsionamentos, na época. Nossa, três meses. Mas é assim mesmo, demora um tempo até... Demora, três meses. Aí começou o telefone a pipocar, mano. Aí falou, será que estão me ligando pra caralho? Mas é um show em Rebimboca da Parafuseta. Fecha. Falei, pega, vamos pagar o alemão. Precisa de dinheiro pra pagar o alemão. Aí, fio, ele fechou o show na casa do caceta. Tipo, tudo que é lugar. E era cachê fechado. Só o cachê fechado. Claro. E aí, pá, 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 tipo, em quatro meses eu paguei o alemão. Você tá zoando. Total de sete meses. Em três meses as coisas começaram a acontecer. Aí, um total de sete meses eu paguei o alemão todinho. Todinho que eu pegava, eu pagava ele. Foda. Eu pagava ele. Eu falei, cara, a hora de abrir um canal no YouTube. A gente abriu, 2016. Porque já tava caindo um pouco o Face. É, foi que tava caindo. Aí, eu comecei a abrir um canal no YouTube. Mas foi assim. Tiro, um tiro. Não sabia. Cara, eu te conheço há tempo. Eu não sabia desse lance, cara. Você pegou. Cara, que coragem, velho. O cara me deu 30 conto, mano. Quem que dá 30 mil pro outro simples? É? Sem assinar nada? Nada. Fio do bigol, será? Ou um milhão. Ale, você me daria 30 conto? Pra você? É. Com certeza. Se você tivesse. É, eu tenho sobrando, né? Ó, tá vendo? Já foi dito. Cara, que... É isso. Cara, mas na vida... E que sorte você pegar esse finalzinho do Facebook. Porque se fosse hoje, você ia colocar 30 pau e não ia rolar, cara. Não rola. Foi só o... Peguei só o risquício, cara. Eu peguei uma fasezinha dessa também, que eu lotava pra caralho o show. Cara, você ia fazer show no interior, você colocava 400 reais pra aquela cidade, você enchia, cara. Enchia. 400 reais só. E enchia o cidadinho pequeno. Tu anota pra divulgar teu fly pra show, não vai, não chega mais ninguém. Mas foi isso. Você precisa ter um... É o salto de fé, né? É de você pular de olho fechado, acreditando que a piscina vai estar cheia. Não é louco? Mas você tem que arriscar, bicho. Mas ia acreditar no trabalho também, não é só arriscar. Não é qualquer um... Ah, vou qualquer um fazer essa loucura. Calma, ele já tinha uma carreira já. Não foi, né? No começo que você vai... Que foda. Tava seis anos, dando porra. Cara, fui Faustão, fiz Ana Rickman. Fiz Ana Rickman também. Eu fiz... Ana Rickman, você fez o curso também? Só a participação. Não, fiz a participação lá dos Goiabinha, que levava o Quinto Elemento. Ah, tá, tá, tá. Fiz multishow, prêmio multishow de humor e tal. Não ia, bicho. Aí quando foi pra internet, que as coisas começaram a dar, entendeu? E aí, você tava sem empresário? Não sei, eu trabalhava com o Rudinei, um amigo meu. Ele ficou trabalhando durante muito tempo junto, lá um ano e meio junto, assim. Como isso aconteceu, e as coisas ganhou uma proporção que o Rudinei não conseguia mais. Tipo, ele ficou até chateado comigo, mas eu... Chegou uma proporção que, tipo, ele não conseguia mais fazer sozinho. Porque, tipo, existe também a panela de produtores, né? Tem. Por exemplo, fechar um teatro em São Paulo pra fazer um show, ele não conseguia. Porque tá na mão de... Já tá na mão dos caras. No Rio, era difícil, porque também já tá na mão dos caras. Então, tipo assim... O pessoal não entende que é só falar, quero fazer esse show em tal lugar. Não era assim. Existe, galera, existe produtores que eles faziam o seguinte, ó. Tipo, pega todos os sábados desse ano, ele pega. Nem sabe quem vai... Não, o cara pega. Toda sexta e sábado desse ano, teatro, gazeta, ele pega. Esse produtor, ele trabalha com vários artistas, ele só vai distribuir. E aí, não tinha essa abertura. E aí, eu recebi o convite pra trabalhar com a Nume e a CA. Com o Ítalo e com o Iul. Aí, eu chamei o Rodinei pra vir trabalhar junto comigo. Os caras, no começo, falaram, cara, vamos trabalhar junto com a gente. Falei com os meninos. Vamos trabalhar com a gente. Você não vai ganhar o que você tá ganhando agora, obviamente. Mas, você vai aprender e vai abrir espaço e conhecer todo mundo do meio, o Brasil inteiro. Aí, ele é jornalista também e acabou que ele optou pro lado de jornalismo. Mas, tá bem. Mas, aí, quando você veio pra esses novos... Não é empresário, né? É agente. Sim. E aí, deu uma outra guinada também. Ah, sim. Deu? Comecei a fazer show. Aí, o pessoal começou a abrir de rio, 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 rio. Aí, já marcou no rio. Aí, foi pro Brasil, né? Porque, até então, aqueles primeiros shows não era tanta grana também. Era muito show e pouca grana. Hoje em dia, é mais grana do que você ganhava naquela época, né? Ah, tá, tá. Evento também, que começou a pintar? Evento eu faço pouco. É? Eu prefiro não fazer evento. Quem pode não... É horrível fazer evento. Eu prefiro não fazer. Ainda mais esse negócio de palavrão, os caras enche o saco. É muito ruim, cara. Não pode isso, não pode aquilo. É muito ruim. É tipo, você vai fazer evento nos cantos assim, tipo... Da galera... Ser muito mau caráter mesmo, sabe? Ah, é? Muito mau caráter, tipo... Tem uns caras muito da grana, assim, que é mau caráter, cara. Mas, você tem algum exemplo que aconteceu contigo? Cara, tem. A gente sofreu uns negócios, tipo... Um bagulho meio que de... Muito foda, assim. Como? O que eu posso te contar? Não, eu não vou falar o lugar, mas... Não, não fala nada. Eu trabalho com o Edu. Eu sou um nordestino. Tá. O Edu é negro. A minha produção, que trabalha com a gente, com os meninos, tipo, 90% são só o negro. Então, tipo assim... Como é que eu posso explicar? Pra um cara que tá pagando muita grana... Sim. Pra ele... Uma puta empresa... Algumas pessoas, eles acham muito... Não acham legal só... Recebem a ordem de um nordestino e um negro tá mandando o negócio. A gente foi fazer um evento, eu e o Edu. E aí, a gente tem um rider. Rider, ele explica o que é rider. Rider, o que é rider? É luz, som... O mínimo, né? Tem que ter um microfone assim, tem que ter uma coisa assim. E, tipo, a galera falar... Porra, esse negrinho, cara, ele manda lá, gente. Porque... Tem que mudar, não sei o que. Eu falo, quem é você? É. Tipo assim... Aí o Edu foi. O Edu me deixou no hotel. Falei, será? Vou arrumar as coisas e eu vou. Aí chegou lá, tipo... Ele voltou pro hotel, puto! Falei, será? Eu ouvi os cochichas assim, pra blá 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 blá. Aí eu já subi, fiquei puto. Falei, mas que filha da puta. Ele me contou depois do show, né? Sei, sei. Falei, que caralho. E daí, depois do show, eu fui tirar uma foto com o pessoal. Umas loironas, pá, grandonas. A mulher chegou e fez bem assim, Vilão. Essa gente de vocês é muito engraçada. Essa gente de vocês? Tipo, do Nordeste. Essa gente de vocês é muito engraçada. Eu falei, Edu, nós estamos fodidos, cara. Que escrota. Porque eram os malucos muito da grana. Aí, tipo, chega um negro mandando em tudo. E o artista nordestino, mano. Um prato cheio. E dá esse aperto de mão quase não encostando. É assim. Essa gente de vocês é muito engraçada. Falei, Edu, pega o dinheiro e vamos vazar dessa bobônica. Caralho. É, cara. Tem uns bagulho assim, hein? Nossa, mano. Eu não gosto de evento, cara. Eu acho que nenhum convidante gosta, né? É quando a galera fala assim. Tipo, ah, não existe racismo. Existe pra caralho. Você já viu? Preconceito. Pra caralho. Preconceito, racismo. Qualquer meio existe, entendeu? Você falou que tinha preconceito pelo fato de você ser garçom. Imagina a cor da pele, cara. Imagina. É, cara. Eu não gosto de evento por causa de certos detalhes, cara. O cara tá pagando. Ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Acho que ele pode falar qualquer coisa. É porque os caras pagam muito, né? O pessoal não sabe. Esse evento é muito mais do que você ganha no show. Isso não dá o direito do cara ser escroto, né? Aí eu falei pro Edu. Falei, mano, manda quem poda, obedece o que precisa e que se foda. É. É isso aí. Se você tá mandando ser o plotor, você manda quem poda toda. Mas é foda, bicho. É embaçado. Que foda. Mas você se sentiu alguma coisa específica, assim, pelo fato de ser garçom? Que você falou, caralho, hoje não passa mais? Que você falou, puta, eu passei aquela vez. Que escroto que foi aquilo. Quero voltar lá e falar umas merdas pro cara. De produtor ou de lugar que você foi a se apresentar mesmo. Porque, porra, deve ter perrengue pra caramba. Se eu passo, imagino você por esse fato dessa... É, teve, cara. Já teve. Teve várias. Hoje não mais, né? Porque... É que você passou já o lance de perrengue, né, cara? Você tem um puta produtora. Você tem um pessoal que já bate de frente antes. Já coloca um monte de exigência, né? Mas antes você não tinha isso. Não tinha, cara. A gente já se fodeu pra caralho, bicho. A gente se fodeu muito. Porque antigamente... Não sei se sentia isso, Vilela. Mas pra nós, que era anônimo, era muito mais fácil fazer show. Como? Quando o boom do stand-up foi na TV. Ah, sim, 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 sim. Era muito mais fácil. Porque a gente fazia show de indicação. É. Tipo, nós três aqui. Eu, você e o Osvaldo. Ale. Chama de Osvaldo. Você ia fazer show em Santo André. Você não era conhecido. Mas o cara queria colocar show de stand-up. Você fazia. Foi legal? Aí o cara falava, pô, Vilela, você me indica quem? Você falava, o Osvaldo. O Osvaldo ia fazer show. Fazia o show e falava, pô, semana que vem eu quero uns coisas. Eu chamo o Ceará. Pura indicação de amigos. Cara, acontecia muito, muito mesmo. E a gente rodava, eu rodava muito. Tipo, o interior do Paraná, o interior do São Paulo. Eu lembro de muita gente, ó, Vilela, acabei de fazer um show aqui, te indiquei. O cara vai te ligar, é mesmo. Eu rodava muito isso. Nós era anônimo. Eu era anônimo. Mas a gente fazia muito show. Porque pro dono do bar só importava a indicação do comediante e ele ser bom. É. Hoje não. Você fala, eu vou chamar o Rogério Vilela. O cara pega aqui o celular. Vai ver a rede social? Vamos ver quanto ele tem. Rogério Vilela. Não, os caras não trazem gente, não, cara. Tá assim já? Você sente isso? Faz tempo, cara. Mas você tem redes... Você tem rede social forte. Sim, sim. Eu indico amigos, entendeu? Por exemplo, eu indico X amigos. Por exemplo, Jericó. É. Porque não tem uma rede social tão forte no YouTube. Mas que é bom. É bom. Aí tipo, o cara fala, não, cara. Falei, cara, mas é bom. Falei, mas não vai trazer gente e tal. Porque antigamente a galera ia pra ver o show. É. Que os famosos do stand-up estavam na TV. Teve esse gap, né? Esse buraco onde não tinha gente muito, muito bombada. Você tinha gente que tava começando a ficar. Isso. Mas a galera ia ir pelo rolê do mundo. Pelo show. Teve o boom do stand-up, né? Tipo, aí nós catávamos pelas beiradinhas. É. Você ia comendo pelas beiradinhas. Cara, quase todo mundo ia bem, né? Tipo, encher aqui, encher lá. Hoje em dia parece que tem... É mais pela celebridade. Pelo nome da pessoa. Pelo nome da pessoa. Eles vão pelo nome da pessoa, né? E o... Não sei quem foi que disse aqui, Alê. Que às vezes a pessoa fica gritando tanto que nem presta atenção no show. Porque foi lá pra ver a pessoa. Exatamente. Acho que foi o Donato, né? Fica gritando e tal. Calma, presta atenção no show, caramba. Cara, se você pegar quantos shows tem em São Paulo hoje? De shows fixos? Puta, cara. Não vou saber. De bares. Hilários. Hilários. Acústico. Minhoca. Contando que vai voltar tudo da pandemia, né? Sim, sim, sim. Minhoca. Bexiga. Bato. Me ajuda aí, cara. Você não conhece as coisas? Tem uns do Dinho, que o Dinho tem bastante barco. É, tem o Rota do Sol, do Dinho, mais um na Zona Leste. Sete. Tem um do Jansen. Oito. Acabou, né? Não, deve ter. Tem um do Luiz também aqui perto. Nove. Mas você entende, tipo, você falou aí... Do Guto. Você falou aí, ó. Seis são Comédia Club. É. Minhoca é Comédia Club, Hilários é Comédia Club, Bixinha é Comédia Club, Bevel é Comédia Club. Ah, eu não falei Bevel. Sacusca é Comédia Club. Antigamente, eu vinha aqui pra São Paulo, tinha show de segunda a segunda. É, cara. Segunda a segunda. E, tipo, terça tinha duas noites, quarta tinha duas, sexta tinha três noites. Corre daqui, vai pra lá. Sábado, então, pô, você sabe. Porra, era do cara, é verdade. Hoje não tem mais, filho. E o que você acha que foi que aconteceu? Porque a galera quer ir ver os grandes. Concentrou em algumas... Só nos grandes. Quem tem nome na internet. E os caras migaram pro teatro, obviamente, pra ganhar dinheiro. Ah. É óbvio. Pra ganhar dinheiro. Então, tipo, a galera migou pro teatro. E como a internet é muito fácil, você liga aqui um vídeo aqui no celular e você assiste a pessoa aqui, ó. Pá, 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 pá. Você quer ver aquele cara. Você quer ir direto pra ver aquele cara. E aí, tipo, esses barzinhos pequenos. Porque os caras não vão mais, filho. Assim, você... Tudo bem, mas se... Sei lá. Eu vou citar o Tortorelli mesmo, que a gente cedeu o... Tortorelli, Jericó, né? Pegar um cara que eu achei incrível, Zé Neves. Zé Neves é bom pra caralho, cara. Se o Renatão, o Tortorelli, abrir um bar pra fazer ali em qualquer bairro de São Paulo e chamar os caras grandes, não vão. É, não vão. Entendeu? Os caras não vão. Até porque não tem data, às vezes, também. Não tem data. Às vezes não é interessante. Às vezes o bar é difícil de fazer. É. E antigamente era todo mundo na loucura pra fazer. Cara, você nem se importava, né? Chegava num lugar que não tinha a menor condição de fazer show. Cada show que eu fiz, velho. Cara, foi... Não, de vez em quando ainda pinta uns roubados ainda. Pinta, pinta uns roubadinhas. Eu falava com o Di Lopes lá, que é show Série C. É. Começa a fazer show Série C e Série B. Agora é só Série A. É. Mas acabou-se, cara, a cultura, entendeu? Porque antigamente só o nome de estandar plotava. É, pra quem vê de fora, parece que tá bem melhor, mas tá pior hoje em dia. Tá bem pior. Porque antigamente era bom pra todo mundo. Tudo bem, tinha bem menos gente, mas hoje em dia tem mais gente e menos lugares, né, cara? Mas é que hoje, 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 é que eu acho que existem dois tipos de plateia hoje, velho. Tem a plateia que ri e tem a plateia que aplaude. Como assim? Qual é essa diferença? Eu assisto vários vídeos na internet, vários comediantes. Eu assisto praticamente todo mundo. Eu já vi vídeo de cara, de 15 minutos. O cara não tem uma piada. Ah. Mas tem 50 aplausos. E por que você acha isso? Porque o cara gosta da pessoa... A plateia gosta do cara e independente do que ele falar, eles vão aplaudir. Entendi. E também tem o negócio de preparar pra gravar. Ah. O baixo do cara fala, ó. Vamos gravar aqui, ó. Vocês riem e aplaudam pra caceta, viu? Muito cara faz isso. Pra valer o vídeo, é. Mas pra fazer vídeo, pra entrar dentro. Os meus gravam na tora. Se der, deu. Se não der. Se não der, deu. Essa semana eu não posto o vídeo, eu posto na outra, entendeu? Mas isso, muito tipo... Eu vi muito vídeo de cara que fala, ah, então, eu tava no sinal, o sinal fechou e abriu. Às vezes pelo trejeito do cara, pelo... É, velho. Fumei maconha. Tá, mãe, cadê o fim da piada? Cadê o... Cada um é cada um. Vamos dizer que existem esses dois tipos de plateia. A que ri é a que quer ver... Pagou, tipo... Pagou. Você sabe como é que é Curitiba? É, cara. Curitiba, lá no Amazonas, tem a nossa plateia mais pica do mundo. É, lá você sabe se você é bom ou não, né? Segunda-feira, meu irmão. É segunda-feira. No Boquerão, que é um bairro. Em Curitiba. Tem tudo pra dar errado esse show. Então, tipo, graças a Deus, eu tô toda segunda-feira. Mas, muito carinha, fi, eu vi pedalar lá, irmão. Cavar, cavar. Cara bom. Cara de nome, fi. Amigo meu, chega lá e... E eu falo, filho, é Curitiba, irmão. Aqui é... O povo de Curitiba, eles dão dois minutos. Dois minutos, você sabe. E eles são justos, assim. Se é bom, eles riem. Dois minutos. E vai pior. Por causa de dar dois minutos, ele se senta aqui. Se você já é de Vilela. Entra. Um exemplo. Você entrou. Deu dois minutos. Você não conseguiu ganhar, galera. Em dois minutos. Esquece. Ah, fi. Negro levanta, vai cagar, tábua de carne. E o garçom já vai, foda-se. E já começa... É isso, irmão. É, cara. O lagro era dois minutos. Eu já vi muita gente se fodendo lá por causa disso. Urra! Porque lá você tem que pegar o público mesmo. Lá sai ali. Eu sempre... Cara, eu não tô falando porque você tá aqui, mas os meus melhores shows foram no Curitiba Comedy de solo. Porque... Cara, eu não sei se foi o Márcio Ribeiro. Acho que foi o Márcio Ribeiro que falou. Cara, lá em Curitiba, não começa com piada. Conversa com o pessoal antes. Porque parece que você tá entrando na casa dos caras. E de repente já fala... Ah, porque eu não entendo. Não, cara. Calma. Conversa com o pessoal, entende. E aí faz. Cara, mudou a minha vida. Porque primeiro shows lá, difícil. Depois que eu fiz isso, eu entrava... Mesmo quando tinha gente pra abrir, não sei se você lembra. Eu entrava, batia papo com a plateia. Chamava o cara que ia abrir. E depois voltava pra esse cara não se fuder. E pro pessoal falar... Galera, eu quero conhecer vocês. Quero saber qual é a de vocês. Entendeu? Porque o cara que chega lá... Não sei se tem muito nome. Chega lá já cuspindo piada. Galera, fala... Ah, que isso, cara aí? Tem que dar um respiro. Tem que dar um respiro. E é muito gostoso fazer show lá, né? É, é muito caralho. E lá você sabe qual piada funciona e qual não. Fio, você tem... Eu falo isso pra todo mundo. Você tem 10 minutos de texto em Curitiba. Aqui em São Paulo vira meia hora. É. Com certeza. Porque aqui você... Vira meia hora. Você vai e aplausa e não sei o que. E surfa. E hoje o pessoal tá na comédia, os novos comediantes, eles estão muito sem referência também, né? É. As referências mudaram pra caralho, entendeu? É verdade. Quem é referência pra você na comédia? Só de fora. Nós temos de fora. Só de fora. Mas agora eles não se dão nenhum trabalho de estudar, entendeu? É. Os caras tão começando na comédia, sabe? Minhas referências são Costinha, Arito Ledo, Golias. Tem um cara que eu acho incrível, o João Claudio Moreno. Quem que é? O Piauí. É um dos melhores que eu já vi. Caralho, acho que eu não sei. Eu tava na escola, ele fez o Raimundo, ele é músico. Ele é incrível, bicho. Se você procura o João Claudio Moreno no YouTube, ele é muito bom. E é engraçado que você vem dessa escola que não é stand-up, né? Não é stand-up. Mas ele faz stand-up, ele tem personagem, ele é fudido. Tá bom, que chicaniza, a porra toda. A galera de hoje não tem referência. É igual chega um moleque pra mim que tá começando e fala Pô, será? Minha referência é você. Eu falo, tá errado. Por quê? Porque tá errado. Tem que ir lá atrás. Fio, vai cavando. Porra. Vai. Mas você acha que tem um pouco desses caras em você? Você sente isso quando você vê o vídeo? Eu vejo um pouco de Golias em você, umas caretas que você faz e tal. Tem, porque a gente assiste muito, né? Então você acaba ficando parecido, né? Porque você assiste muito. Tem a referência. Então você tem que ter referência só aqui dos grandes, entende? É. Mas a mídia hoje é totalmente a favor dos moleques que hoje querem ser o Neymar. É. O cara quer ser famoso por ser famoso. O Neymar. Ninguém quer ser o Romário, entendeu? Um Bebeto, esses caras, um Garrin. Porque vai se perdendo, né? O cara fala, sei lá, minha referência é a comédia é você. Eu falei, não é errado. É muito recente, né? Vai. Pô, faz 10 anos que eu faço isso, cara. O Danilo faz 20. Você faz quanto tempo? 12 anos. Eu comecei um ano antes que você... Cara, vai. Tem uns caras com uma vida aí pra trás aí, fazendo isso aí. Rossi Clare. É mesmo, né, cara? Rossi Clare, ela fechou comigo no armazém da Alemanha. Ela foi a única comediante a ser aplaudida de pé. É mesmo? De pé, mano. Ela arregaçou. Cara, não tem como entrar depois daquela mulher no palco. Não existe. Tipo, ela... Eu fiz o Jericó, eu fiz e ela entrou. Cara, aí ela entrou, pá, pá, quando acabou a galera... Lindo. Coisa linda. Coisa linda. E tem gente que não dá valor, né? Não conhece. Não, não conhece ou não dá valor. Fala, ah, mas o que ela faz é piada, é personagem. Como se não tivesse valor, né, cara? Porra. Entendeu? Foda pra caralho. Eu fui fazer... Eu fiz show com ela ano passado, que ela abriu um comedy club em Fortaleza. O Autoral. Inclusive, eu vou agora em fevereiro de volta. E aí eu fui fazer a noite de elenco. Eu, ela e o Titela. Eu não sei o que acontece, cara. No Ceará, eu não... Eu acho que eu não mando bem. É mesmo? Não sei, cara. Eu não sei o que acontece. Que doido isso. Tipo, parece que enrosca. E aí o elenco era, falou, será, vai o Titela, eu e você. Falei, mas nem. Fodendo. Porque eu ia que pôr de você. Não, tá louco. Ah, de entrar depois. É Titela, Rossiclé e eu. Não. Você pediu pra abrir? Não. Abrir, cara. Obviamente, botou vai Titela, eu e você. Rossiclé. Não tem como. É muito alto o show dela, entendeu? Foda, né, cara? O ué faz show há 30 anos, cara. Caramba. E faz show, tipo, tem uma galera que tem uma bagagem aí, ouviu, ela é gigante, cara. Que a galera não conhece. É porque o pessoal não entende que a referência sua não precisa ser só do stand-up. Até melhor que não seja. Traz coisa de drama, de atores, do circo, né? Tem tanto coisa pra ser explorado. Por exemplo, veio aqui o Marcos Cirilo, cara. Ele fala com os caras do interior e tal. Tem gente que fala com o professor e não sei o quê. É, o Cirilo, cara, é o show mais furado do mundo. Os piores roleiras com o Marcos Cirilo. Você fez algum, não? Nossa, velho, é só roubada. Cara, o show do Cirilo era na puta que pariu. Longe pra caralho. Não tinha onde dormir. Mal e mal e o que comer. Mas você fazia porque é gente boa, filha da puta. Gente boa pra caralho. Você vai pelo cara. E as baladas que ele levava depois era boa também. Nossa. Vamos falar de balada ou ainda não? Vamos falar das... Você que manda, pai. Cara, época de solteiro. Manda. Você lembra de uma história? Eu lembro. Que a duas mina, a gente pegou duas minas depois do show e a mina bateu o carro. Não foi isso? Eu não lembro direito. Vamos falar locais e não sei o que, mas... Não. Não, não tem. Na época eu não viajava. Na época eu tava indo pro Santa Marta. Não foi um rolê assim que tinha show. Não, cara. Não lembro. Mas era assim. Não, sei que... Tava os dois no mesmo carro, não tava? Com ela. Que porra tá acontecendo aí? É uma arara que tem aqui. É uma arara. Eu achei que era criança gritando. Nossa. Imagina. Mas não era isso, tipo... Não. Você acabou o show. Aí tinha duas amigas suas. É. Aí falou, pô, vamos tomar uma ontem. Bateu, bateu. Aí eu fui, me troquei, tirei o uniforme. Troquei a camisetinha e nós fomos. E aí a mina, no caminho, bateu o carro. Nossa, é verdade, né, cara? E você desesperado porque ela tava errada. O cara queria chamar a polícia. Falou, não. Não. Aí você me deve 400 reais. Puta, por que eu fui lembrar dessa história? Você deu a grana pro cara, né? Eu tinha recebido um vale do serviço, caralho. É mesmo, cara? No dia do vale. Você falou, depois você me paga e tal. Porque você pagou pro cara... Não, porque só tinha cartão. O que aconteceu? Osvaldo. Osvaldo da Aranha. É. Você que tá enganado. O que aconteceu? O William falou, tem duas amigas aqui. Vamos tomar uma. Eu falei, vamos. Aí fomos na aveia da Batel. Entramos no carro, pá, 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 pá. Saímos do comedy. Tamo indo. Aí, a mina louca, ele molestando... Pode falar isso? Pode. Ele molestando a pessoa da frente. E você nada. A pessoa molestando ele também. Vice-versa. Deu. E você atrás. Eu tava atrás, só olhando. A outra não queria nada. Ela era bonita. Aí, o cara foi entrar e a mina que botou o carro... Eu não lembro o que aconteceu. Ela bateu desse lado, assim, né? Tipo... Não, ele não chegou a bater. É que o cara se assustou e jogou o carro em cima da calçada. Ah, é verdade, cara. Chegou a bater o carro. É verdade. Ah, isso aqui. Aí freou e o cara subiu em cima da calçada. Aí, entortou a roda do carro do cara e furou o pneu. O cara puto pra caralho. Putaço. Putaço. E eu tava nervoso e você, não, deixa. Fica lá que eu resolvo, porque eu tava puto, né? Não, eu falei, o cara, eu vou chamar a polícia. E a mina beba, você beba. Eu falei, puta que pariu. O cara não chama a polícia, não. E eu falei, não, não fala com esse cara, não. Não tem bomba ir embora. Ele falou, calma, Vila. Calma, pô. Aí o cara, ó, tem que pagar meu pneu, porra, quanto é o pneu. O cara queria 800 reais que pagasse o pneu. Que pneu é esse, velho? 800 reais de pneu. Eu falei, não, cara, não sei o quê. Vou pegar você. Não vou pegar porra nenhuma pra esse cara. Falei, não, velho, calma. Pra me ter exaltado. Eu tive que acalmar todo mundo. Aí eu falei, cara, tem 400. Eu falei, 400, tá um bocado. Você acha que o pneu dele valia 8? Hã? Tô devendo até hoje. Tô devendo até hoje. Mas hoje ele tá rico, cara. Ele tá tranquilo. A gente fudeu e faz... Eu vou colocar no juro. Quanto tava o dólar? Não, que juro? O cara não te ajudou sem juro, velho? 2013, 2012. Quanto faz o... Quanto tava o dólar? Eu tenho uns 5 mil reais, velho. 5 mil reais. Pô, juros de cheque especial. Não, é mais tempo. Acho que foi mais antigo. Não, vamos ficar quieto. Aí tá certo. Mas se eu perguntar quando ele pode aqui, você comeu a menina ou não? Claro. Filha da puta! Claro, senão não valia todo esse esforço. Consensual, consensual. Consensual, fique claro. Não, e aí eu ainda quero falar pra você que tipo... Foi em 2011, eu acho. Sei lá, faz muito tempo atrás. Não, mas eu acho que o que compensou foi as bebidas que eles pagaram, entendeu? Você é um cara da putaria ou não? Porque você fala muito... Isso que eu queria falar, o pessoal não entende. As histórias que você conta é tudo real? Tudo verdade, aconteceu. Porque o pessoal fala assim... Ah, ele tá inventando. Cara, a gente não inventa. A gente aumenta, floreia, não é? Mas tem que ser real. Tem que ser, aconteceu. Fala uma dessas histórias absurdas que parece que é mentira, mas é verdade. Cara, a história é a mesma coisa que a gente mais tem, cara. Puta que pariu. A gente tem muita história bizarra, cara, de acontecer uns bagulhos. Eu tô até aqui buscando na memória, que é tanta coisa. Tô tentando buscar na memória aqui já. Mas por que você fala tanto de bordel? Você foi um frequentador? Nato. É mesmo? Eu gostei do cabaré. É? Eu gostei da confusão do cabaré. Nem tanto pra comer, pra ver o negócio. Não, esse dia eu paguei conta de luz pra uma puta. Como assim? É uma conta de água, dois papéis. Qual foi? Nós cheguemos no cabaré. Eu, o Anderson Fulano, e o amigo meu, que tá morando aqui em São Paulo agora. Ele teve paralisia facial, ele tem uma bocadinha assim. Caralho. O Douglas Pedro. Tá. Ele tem uma bocadinha assim. Nós cheguei no cabaré. Então, não sei o que. Cabaré é zoado. Cabaré é zoado. Cabaré é puteiro. É. Zoado. Mas bagaceira mesmo. Lá fora tem uma placa escrita, pipoca é grátis. Esse é tesão. Nossa. Cheguei lá, o Douglas Pedro, que é uma bocadinha. Aí, comecei a me gostar com as meninas e tal. E a puta não queria beijar na boca dele. A puta. Falei, não, beijar na boca dele. Esse do... É, porque ele tem uma boca tonta. Aí, porque ele teve paralisia e tal. Aí, ela... Nossa senhora, ela não quer me beijar, porra. Eu falei, como assim, cara? Acho que ela tem nojo de mim, cara. Ela não quer me beijar. Aí, eu fico puto. O que é isso? É. Porra. Meu amigo, cara. Não, ela disse, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Ele tá tratando mal? Não. Ele pagou bebida pra você? Ah, pagou dois champanhe. Doze tacinhas de champanhe. Dois drinks. Falei, então, por que você não dá um beijo no garoto? Ela falou, não, é que eu não sou de beijar. Falei, cara. Não sou de beijo. Você é chupa rola, né? Você não vai beijar o... Boquinha de siri? Porra. Aí, o Douglas... Não, você... Nossa senhora. Aí, eu falei, se eu beijar ele, você beija? Aí, ela... Se você beijar, eu beijo. Olha que filha da puta, cara. Claro, né? Porra. Aí, eu peguei na cabeça do Douglas Pedro aqui, ele colocava uma boquinha assim, ó. E eu do outro lado. Puta, puta, cara. Deu um sereio do Douglas. Aí, beleza. Fiquei mais conversando. Ela beijou, cara. Beijou. Ela beijou. Mas depois de eu ter beijado ele. Ele tinha uma babinha assim, né? Enfim. Aí, fui conversando e meu voo era seis da manhã. Aí, tipo, quatro horas. Eu falei, cara, vamos embora, velho. Tem que ir para o hotel, pegar minhas coisas e ir embora. Aí, a puta falou, vem cá, mas não vai rolar nada. Eu falei, não, moça. Eu tenho voo, seis horas da manhã e tal. Eu preciso ir. Ela falou, porra. Eu fiquei a noite todinha com isso aqui conversando. Eu falei, tá, mas você não ganha na bebida? Ganho. Falei, então, você não tinha o que fazer. Eu falei que não ia rolar nada. Ela falou, não, vamos rapidinho. Eu falei, não tem como. Nem que você não vai. Pipi chateado, sem chance. Não tem como. Aí, ela, porra, cara. Chupeteco. Eu falei, moça, não dá tempo. Aí, eu saí, ela pegou pelo braço. Juro para você. Ela falou, eu estava contando com você. Olhando nos olhos. Eu estava contando com você. Eu falei, o que foi? Eu estou com duas contas da água atrasada. Puxou na bolsa. Dois papéis de água atrasada. Falei, quantos são os papéis de água? Ela falou, 282. Eu falei, quanto é o programa? Ela falou, 200. Eu falei, é, e os 82? Não, os 82 eu lhe dou em cu. Eu falei, filho da puta, cara. Não quer perder negócio. Falei, bora ali. Não, foi o programa. Falei, bora ali. Cheguei no caixa, daí eu... Cheguei no caixa, eu falei, passa o cartão aí. Passa 280 reais para essa moça aqui. 282. Passa 280. Dois eu não fiz quebrar o dinheiro. Já passou o cartão do poteiro? Não. Eu passo, sou fodido. É mesmo? Eu passo e peço CPF na nota. Fodas. Fodas. Nota Paraná, bota ali. Aí eu passei, eu fiz dar o dinheiro para ela, aí ela me levou até a porta e falou, ela ficou chateada ainda, cara. Ela queria o programa? Eu tive que convencer ela que ela não era feia. E ela ficou, nossa, mas você não vai me comer mesmo? Eu falei, não dá tempo, minha comadre. Você comeria na boa? Comeria. Ela falou, não dá tempo. Ela falou, porra, eu sou feia. Eu falei, não, você não é feia. Como é que eu vou lhe comer pensando em sua caixa d'água vazia, filha da puta? Não tem como, caralho. Deixa eu ir embora, bicho. As contas estão pagas, relaxa. Porra, tá pagas aí. Eu vou estar comendo sempre ou não. Como é que ela vai tomar banho depois? E você conta isso no palco? Contei, já. E o pessoal fala, ah... Não, é mentira, mas, porra, quem já andou comigo sabe. Eu sei, eu sei, cara. Eu tenho até medo. Eu vou estar mais tranquilo, cara. Eu estou mais sereiro. Eu lembro que depois que terminava o show, cara, você mirava e, porra, ia pra cima, né? Era ruim. Você preferia as feias. É. Por quê? Porque é mais fácil, eu acho. É? E você tomar um não de uma feia? Aí você fica mal. Quando a minha esposa foi assim, tá? Ela é a prima dela que é feia. Quando eu disse, minha esposa. E aí tava eu comendo diante cocunda, amigo meu. Cocunda, ele é cocunda. Quem, cara? Diante Curitiba. Ele é cocunda, sim. A gente chama ele Costa de Chupacaju. Já viu, cara? Costa de Chupacaju. Vamos sujar a roupa. Vamos sujar a roupa. E aí, acabei murchando. Eu falei, Costa de Chupacaju. Bora. Tinha a mesinha. Eu comecei a mexer com elas. Aí tava a mesinha lá. Falei, vamos lá. Mexer com as meninas. Aí falou, vamos. Boa noite. Podemos sentar. Podemos. Aí minha mulher, sentada, e a prima dela feia. Falei, vai na morena. Falou pro Cocunda ir na morena. Costa de Chupacaju ir na morena. E eu falei, vou botar a loura. Ele falou, mas a loura é feia. Eu falei, não, então. Aí ele foi conversando com a minha mulher. E eu conversando com a loura. E a loura não desandava o negócio. Você vê que não tava... Porra. Eu falei, Costa de Chupacaju. Vamos mijar? Vamos. Fui mijar. Aí eu falei, vamos trocar. Ele falou, vamos. Aí voltamos. Aí ele pegou. Ele foi ficar com a loura. E eu fiquei com a minha mulher hoje em dia. Caralho. E ela depois te contou, falou que se sentar era errado mesmo. Que não tinha nada a ver. Não, eu falei pra ela que eu entendi a prima que era feia. Porque ela fala, você foi lá em cima da minha prima primeiro. Eu falei, não, mas a prima era feia. Eu sempre fui na feia primeiro. E ela? Não é feia. Eu falei, claro que era feia. Era feia? E esse amigo meu, Costa de Chupacaju, ele tá em meu casamento. Caramba. E eu casando com a Fabrícia, ele falou, porra, era pra ser eu, hein? Falei, pai, tomar no cu, cara. Você não pegou a loura, ô filha da puta? Ah, cara, a gente era do mal, cara. A gente era ruim, bicho. A gente era ruim. Já fiz muito show furado, já quase tomei um tiro em show. Fazer um show com o Alorino uma vez. Pô, você e o Alorino também. O Alorino é um pirulito de confusão. Tu é doido, bicho. É? Não é, porque o público do Alorino, o Júnior, ele é muito... É uma galera que é muito fã e muito do interior. Então, tipo, é uns caras que chegam de passiva e falam, ô, beba aí, porra! É tipo o Cirilo ao cubo. Sabe os fãs do Cirilo? Sim. Que é tudo a galera do gole. Os fãs do Alorino é assim. Também? É um pessoal mais humilde, assim, a galera mais humilde. Mais do gole. E aí fomos fazer um show em Alorino. Aí ele me ligou na época e falou assim, ah, tem quatro, você tá pra fazer um show. Vamos fazer o show comigo que eu tô com a 100 pila. Falei, vamos, no interior do Paraná. Tava uns 200 quilômetros de Curitiba. Aí fomos, cheguemos lá, acabou o show. Aí o cara, o contato até assim. Aí, então, vamos receber. Aí eu não tinha camarim, era um banheiro de um colégio, assim, que a gente tava no banheiro, um vestiário de um colégio. Aí o cara veio pagar o Alorino e deu 500 reais. O Alorino falou, não, cara. O assento que eu fiz com você foi dois contos. Caralho. Eu ofereci 400 só pro senhor lá vir abrir, pra fazer 20 minutos comigo aqui, eu ofereci 400. Então, ele fechou dois contos. Daí o cara, não, mas não deu casa cheia. Tipo, ele é o sarão paroquial que ele pegou. E aí colocou 300 cadeiras, mas deu 200 pessoas. O Alorino falou, caramba, a gente contou, deu 200 pessoas, velho. O cara falou, não. Você fudeu com o meu evento. Você não divulgou direito, tá aí, ó. Aqui, então. É isso. O Resolvo com o meu advogado aqui do lado. Do lado tem um capanga sem dentro, com revólver na cinta. Você tá zoando. Atrás do Alorino. De braço cruzado assim. Eu falei, Alorino, pega o que é. É, tá bom. Dorme assim. Desce na época, bicho, ó. Mano, já fizemos show assim. E essa galera nova que começa agora, nunca vai se fuder, né? Não vai se fuder, cara. Igual a gente se fudeu não, bicho, velho. Se fuder, pia. E isso não é, tipo, interiorzaço. É perto disso. É, 200KM. A gente já foi fazer show em bar. Tipo, o cara não dá consumo pra nós. Que comer você tem que pagar. Não, de comer nem pagar. Tipo assim, ele deixar um PF pra nós, na época. Isso da galera tá ali, não. Fazer show lá, ele falou, tem PF pra vocês lá na cozinha. Tratar mesmo? É, muito mal, mal. Já fui fazer evento, tipo, eu fui fazer um evento pra... Já fez show em puteiro também, não fez? Hum, puteiro eu já fiz. Aqui? Não. Porque aqui tinha um... E aí? E aí, o puteiro foi um... Porque os caras estavam mais interessados em comer outras coisas, né? É. E aí o cara colocou pouco show, porque tipo assim, tinha os caras que ficavam vendo show e não consumiam nem pegar as putas. Vocês estavam atrapalhando ou não? Não, porque nós estávamos fazendo show. Então, estavam atrapalhando. E os caras acabavam assistindo. Tipo, as putas, ué. Tava concorrendo com ela, cara. Pois é. Que ideia escrota, né? Não, não tem. Zona, casa de swing, isso é pesado. Até pra mim isso é pesado. Eu fiz show em casa de swing também. Como é que foi? Foi do caralho. Porque não é na parte da putaria, é na parte da balada. Tem uma portinha que aí rola a putaria, entendeu? Ele é do swing, ó. Eu já fui em casa de swing. Você já foi? Muito. Puta, eu nunca fui assim, pra usar. Eu já fui, eu e o amigo meu, o Careca. Aí, ó. Tá se sentindo representado agora. Nós é direto, o Careca. E aí, isso é real. Que o quartinho da bagaceira. Tem um quartinho desse tamanho aqui, assim, que o nome é Dark Room. É. Oscuraço. Você entra, ninguém é de ninguém. Ah, é? É nesse nível? Ninguém é de ninguém. Que não dá pra enxergar mesmo. Não, você não pode nem assistir esse tipo de anota em celular. Nada. Nada, nada, nada. Caralho. Pelado? Não, você entra de roupa. Mas daí, qual que é o esquema? Eu e o Careca, nós sempre, ele falou, o quartinho da bagaceira, será? Eu falei, o que que foi? Então, senta lá, bota o pau pra fora e ele espera. Aí, você entra, cola a tua bunda na parede. É importante essa parte. É. E vem. Abre o zíper e deixa o pibir pra fora. Aí, você deixa o pibir pra fora ali, assim, espera. Tipo pescaria. Caralho. Deixa ali. Aí, vem alguém, pega o teu rolo e vai. Vai vir alguém, chupa o teu pau e vai. Então, eu fiz isso no swing, mas naquele glory. Não, no dos buraquinhos, né? É. Não, esse aqui da cara não... Mas você tá ligado nesse dos buraquinhos? Sim, sim, sim. Mesma coisa, você fica lá, coloca a varinha e fica lá, vê se pega alguma coisa. É. Aí, você deixa o teu pauzinho lá e o pessoal vem, chupa o teu rolo e vai. Fica assim. Pessoal, você fala qualquer... Você não sabe, tá escuro. Pode ser um cara. E aí, me incomoda muito eu não saber quem tá chupando minha rola. Claro. E aí, nós tinha um sinal e o careca fazia. Olha o careca. E nós... Isso aí é isso que eu tava lá fora. E aí, chuparam, chuparam um pouquinho, não sei o quê. Aí, o que me incomodava. Me acomoda sobre caralho. Aí, o que que eu falei? Eu vou fazer uma parada. Comprei aqueles canetinhos marca-texto. Sabe? Ah, sei, sei, sei. Canetão marca-texto. Aquele fosso fluorescente. Isso, mas tem várias coisas. Sim. Comprei um pisão naquilo. Não, você não fez isso. Você não fez o que eu tô imaginando. Passou no pau. Não, eu botei no bolso. Ah. Falei, quem pegar no meu pau, fazer um risco no braço. Puta ideia, gênio. Eu sou fodido, né, cara? Fodido, cara. Usa isso pro bem. Ah, quem chupar, eu faço risco na cara. E aí, eu saio lá fora e saio olhando aqui. Quem foi que chupou, que... Porra! Claro! Se essa história terminar que o seu amigo tava com o rosto riscado... Parecia uma zebra, eu estou lá fora. Caralho, velho. Puta, eu não tenho a moral dele. Cara, eu tenho meio nojo do negócio. Ele falou que goda essas coisas. Não, é bom que goda. Um monte de gente... Não, um monte de gente junta numa cama e tal. Ué, montinho. Ué, eu já fui também no compensado. No? No compensado. É tipo esse que você falou do buraquinho. Ah, dos buracos. É tipo uma parede. É. Que tem vários buracos, né? Aí você bota teu pau ali e espera. É, espera. Tem que torcer pra aquele compensado que fica ali ser fino. Porque se é grosso, você perde meio pau. Mas eu já fiquei... Você nunca ficou pensando se os dois, ao mesmo tempo, colocam o pau e se encontra no meio? Olha que louco que deve ser. Um cara tá desse lado, outro cara... Eu vou te dar uma dica pra quem já foi e pra vocês. Nunca bota o olho pra olhar. Não, você tá louco? Bem o negócio da... É. E nem o braço também, porque eu coloquei o braço antes. Você sente os negócios assim. Porque ninguém te avisa pra você se fuder mesmo no começo, né? É, você olhar... O meu amigo meu levou uma rolada no olho... Esnucada, esnucada. Ao invés de ter um cu preto ali, o negócio aí, você não sabe ter um... Porque não é só pinto. A mina pode colocar a xoxota lá também? Pode. Pode colocar o cu, né? Peito. O pessoal, coloca o cu. Num buraco, bota o cu. Ele tá rindo. Você tá rindo por quê? É assim mesmo? Não, é muito raro. É raro? O mais comum é pinto? É, sim, sim. E xoxota não? Ah, muito raro. É que não tem como você colocar a xoxota assim. É, fica mais... É um buraco, né? Só se a mulher fosse pra aquelas meninas do sexoalé, que botar as pernas assim, tipo... É, é verdade. Não é como. É verdade. É mais pra gente tarada mesmo. Mas você curte a putaria ainda? Não, já curti. Eu tô de boa. Mas no casado você não é da putaria com a mulher? Não. Como, caralho? Como é? Mulher é bagaceira, tá bom? Não, mas comer, caralho. Você fala... Porra. Não, minha mulher... Ah, tá. Porque eu sou casado e transo. Mas é aquele negócio que a gente tá falando, né? É o negócio mais tranquilo, né? Não, também, né? É porque a época... Eu sinto sono muito cedo, cara, hoje em dia. É mesmo? Eu sinto muito, velho. É que bebe muito, cara. Eu tô mais tranquilo. Eu sou mais o velho de ficar no bar. Eu tô em casa, eu vou pro bar. Eu sou velho de ficar no balcão. É mesmo? É minha história, filho. Caralho. Eu escuto a história dos velhos, eu conto as histórias. Eu pego a minha história dos velhos, junto tudo e conto. Eu adoro um balcão de boteco, pé sujo, velho. Que venda... O que você faz é meio isso, né? No palco. É, cara. Um botecão, pé sujo, ser escorado no balcão e tomando cana. Entendeu? Isso que é o... O que você tá falando agora? Porque cada show vai mudando. A sua vida muda. Toda semana. Você tá falando o quê agora? Cara, eu tô falando da minha mulher dirigindo agora que... Eu vou passar as férias agora, ela quase fodeu o cabelo. Qual é o nome do show esse último? Você tem um show a esmo. Por que chama a esmo? A esmo. Não combina com você a esmo. Não é? Emerson, Ceará, a esmo. A esmo. Isso foi o Neil Agra que inventou essa porra uma vez. Eu fui viajar com o Neil Agra pra fazer show no Espírito Santo. Eu não ia falar, ah, você é muito a esmo mesmo. Cara, eu tô dando um show disso aí. Duvida. Eu falei, vou botar a esmo. Por causa disso? É. E eu queria fazer o dois, que é a esmo, a ascensão do império. Ele é fã do Star Wars, cara. Ele é fã do Zá. Vários a esmos, tipo a esmo e a pedra filosofal. Mas o pessoal não perguntava pra você depois o que é esse a esmo? Não tinha muita gente perguntar? Pesquisa no Google o que é a esmo. Eu não vou te falar o que é. Aí a esmo eu vi que é o mesmo que conjuntura. E aí eu queria colocar o nome do segundo show. Acho que não, hein? A esmo é uma coisa... Tem a ver com conjuntura. Não, é uma coisa aleatória. É uma coisa, né, a esmo? É feita... É, são pessoas em conjuntura fazendo correndo correndo correndo. Vamos ver a definição de a esmo. Aí. Entende? Tá falando que é um cálculo sem rigor, aproximado, estimativa. É uma estimativa, é. E não tem conjuntura no meio aí? Não, cara. Tem? Tem. Até tem, mas... Aí, ó. É. Conjuntura. É uma das definições. É, a esmo é conjuntura. Aí eu queria colocar o nome do outro solo de conjuntura. A pessoa perguntar o que que é. A esmo. Entendeu? Fala outro significado. Próximo show, outro significado. A esmo, conjuntura. É algo isento de certeza. Sem fundamento. É isso. Incerto. Incerto. Próximo show, incerto. Aí o que que é? A esmo. A esmo. O que que é? Aí o outro lá que você falou. Conjuntura. Conjuntura. Já pensou, cara? Você só faz show que é a mesma palavra. Que maravilhoso, cara. A esmo, cara. Mas hoje, você falou de panelinha. Hoje você não sente mais isso. Ainda sente. Pelo fato de você... Uau, você já fez... Tá fazendo sucesso, cara. Você é aceito na turma. Não, mas é que eu faço... Minhas coisas são tudo sozinhas, Vilela. Ainda é? Tudo sozinha. Você não tem a turma? Não. Sua turma lá do... O Alorino é da sua turma? A turma do Curitiba é que se dissipou todo mundo, né? Cada um foi pro lado, né? Diogo Almeida, Bobo, que se professou. Mas o Alorino tá lá ainda? O Alorino foi morar no meio do mato, mano. Ah, é? Ele tava no rádio, TV, mas ele foi morar no meio do mato e tal. Ele era meio que se dissipou, entendeu? Tipo assim... Quando todo mundo era pobre e falido, todo mundo era amigo. É verdade, cara. Todo mundo era junto. É verdade. Isso é muito foda. Todo mundo começou a ganhar dinheiro, fez... O padrão pro seu lado. É. Tá lá você, o Jericó. Eu, o Jericó. Tem o Alorino. Os que mais fazem o Diogo Almeida. Também tá estouradíssimo. Mas ele tá morando lá ainda. Ele tá estourado pra caramba. Aliás, ele mora lá. Mas ele vem sempre pra cá. Eu vou convidar ele pra vir aqui. É, muito bom o Diogo Almeida. O Diogo Almeida. O cara estourou, né? Minha mãe, que é professora, ex-professora, conhece o cara. O Diogo Almeida vem aqui e você pergunta pra ele. É. No meu primeiro desnamorado com minha mulher, ele passou junto com a gente. Sozinho? Ele ou ele e a mulher? Ele. Ele, na minha casa. Você pergunta pro Diogo. Que coisa maravilhosa. Ele se separou. Aí ele falou, putz, será que posso passar um tempo aí em tua casa? E minha casa é relativamente grande. Aí eu falei, vem. Aí ele foi. E tipo, o Diogo é o cara... Cara, o Diogo tem as histórias mais absurdas do mundo. Mais que as suas? No dia que ele começar a contar as histórias dele, acabou pra mim. Não existe. Ele é a pessoa mais insana. É pesada até pra mim, pra você ter noção. Pra você, eu não consigo imaginar. E aí o Diogo trabalhava durante o dia, não sei lá, e fazia comédia. E aí ele ficava, tipo, dois, três dias fora de casa. Não sabia. Ele tinha a chave. E aí, dia dos namorados, eu falei pra mim, coloca aqui em casa. Aí, pô, eu comprei um salmãozinho, fazia um salmão, risoto, parará, não sei o que, não sei o que. Jantinha, dia dos namorados, pra depois dar uma chapuletada. Claro. Tô acabando de preparar os pratos aí, tomando um vinho, não sei o que. Chega o Diogo. Três dias, eu ia pra esse casa, aí chega o Diogo com a mochilinha. Aí, subiu, subiu, tomou banho, pá. Aí, desceu o Diogo. Posso lavar a louça pra vocês? Ai, cara, que dó, mano. Senta aí, Diogo. O Diogo jantou com nós, tinha as namoradas. Eu, minha namorada e o Diogo. E o Diogo deprê. Deprêzão, mas depois lavou a louça. Ah, lavou a louça, pelo menos isso. O Diogo também tem as histórias mais absurdas. Porra, vou chamar, vou chamar. Chama. Mas pede pra ele contar da irmã Cleonice. Tá. Então fica aí aguardando a irmã Cleonice. É, pergunta pro Diogo, a irmã Cleonice. O Diogo é o cara, acho que pode falar que a mãe dele não veio me assistir, que tipo, ele fazia umas cachorradas, a mulher dele, arrumava a mala dele, ele chegava em casa, convencia que ela tava errado, no poder da lábia, e ela pedia desculpa e fazia a janta. Caramba! Tem na ação do animal obsessante, que é aquele rapaz. Ele assim parece... Ele contornava? Contornava. Ele parece inofensivo, assim, pra quem vê. É. Ele parece... Ele abriu o show, meu... Não sei se era show seu ou do Alorino, que a gente fazia, e sempre ele ia lá, ele levava a gente de carro e abria, cara. Ele não parece inofensivo, assim? É, total, total. Cara, aquele cara... É um mestre do mal, é um demônio. Nossa, cara, aquele cara... Aquele cara é surreal. Eu vejo que ele foi preso em... Quase preso em Pomerode, fomos fazer um show na Santa Catarina. Quase... Quase mataram nós lá. Por quê? Ele tava recém separado. Aí, no caminho, ele já comprou uma garrafa de vodka Natasha e uma Fanta de 600ml. Derrubou a Fanta e competou com vodka Natasha. Caralho! Metade fez um hi-fi. Já chegou no show doido. Aí chegou no show doido, acabou o show, acendeu um cigarro muito doido, ficou mais doido. E vodka e doido, tamo voltando embora de Pomerode, Santa Catarina. Na volta, aí a mulher do produtor falou, ó, tem um aplicativo novo aqui que acabou de... Acabei de baixar, o Waze. Waze era novo, né? Ah, tá. Existia isso. Ele mandou nós por um caminho, ó. A gente demorou duas horas pra chegar. Tá botando que a gente chegue em 40 minutos. Olha aqui, que maravilha. Outro caminho. Meu irmão. Meteu nós numa serra em Santa Catarina. Estrada de chão, o Waze meteu nós. Mas tava certo o caminho? Tava, mas ele meteu nós em cima de uma serra, estrada de chão. O Waze é ruim hoje, imagina em 2013. Nossa. E aí não tinha como voltar o carro, não tinha como manobrar, porque só cabia um carro. E a gente indo. E do lado daqui, rebanceira, biscoisa. Só via de noite, duas da manhã, mano. E nós indo. E no rápido, ah, é foda-se, tomando vós, tem não sei o quê, papapá. E todo mundo doido. E aí... Cara, juro pra você. Parece que as coisas acontecem comigo, mas já dizia minha mãe, a gente veve. Dois faroletas assim, em grandão, em nossa frente. Era uma... Aquele escamburão da polícia. Desceu dois caras com os fuzils. Mano na cabeça, mano na cabeça, desce todo mundo. Desce o mano no volante, mano no volante. E desce todo mundo. Mano, saremos o porre na hora. Saremos na hora. Descemos do carro, mano na cabeça, vagabundo. Deu o Diogo Almeida, o protô e a quenga dele. E nós mandamos na cabeça, o cara com um fuzil na cabeça da gente. Estão vindo de onde? De sei o quê? Porra, bicho. E aí o Diogo falou, será, nós vamos morrer. Eu falei, vamos morrer. Aí o Diogo Almeida, esperto, que ele falou, pegou o celular, colocou gravando, áudio e jogou no chão. Eu falei, o que você está fazendo, Diogo? Ele falou, não, porque senão eu morrer pelo menos alguém, acho. Ele não teve essa... Saudácia. 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 E aí eu com a mão na cabeça, o cara com fuzil. E aí, cara, e eu não sou um cara. Que aguenta a pressão. Eu joguei tudo a merda do ventilador, cara. Os polícias, o na cabeça. E aí, o posto vem de onde? Eu falei, nós somos comédia. E aí o Diogo, não, nós somos comediantes. Não sei o quê. Eu falei, ele fuma. Tem droga? Eu falei, ele fuma, ele fuma, ele fuma. Fuma. O botão também. Eu não gosto dessas coisas, não. Cara, eu comecei a entregar todo mundo. Caralho, você, na primeira pressão, já entrega. Foda-se. Eu não espero a primeira etapa da polícia. O botão fala, é, vou... Ah, tá, conto. O que você quer saber? Não, conto, conto, conto. Se você quiser... Já bochei, já... Sei que tinham roubado um carro, tinham uns assaltos de carro. E aí eles estavam fazendo a ronda e acharam que nós... Caralho. Tipo, no meio de uma estrada, bicho. Caralho, eu tenho muito medo da polícia, bicho. Muito medo. Esse dia, ele tinha feito o show em Santo André. Eu mogi. É. E aí o motorista veio, eu, o Edu e o motorista. Ele deixou a nós ali no tatuapé, que o carro do Edu tava na rua. Aí eu parei pra mijar na rua. E eu parei pra mijar. Quando acabei de mijar, vem subindo a viatura. De noite, eles com aquelas lanterna, clareia pra caceta, sabe? Aí chegou, aí eu entrei no táxi aqui. O Edu entrou no carro, daí o cara meteu lá na tatuapé. Tudo bem aí, senhor? Aí o taxista, sim, tudo bem. Aí botou na tatuapé de mim. Certeza? Cara, eu quase falei, acabei de mijar ali. Acabei de mijar. Cara, eu sou muito cagado, bicho. Eu me cago muito, cara. Eu me cago muito, isso é coisa. Muito, eu sou muito cagado. Pra polícia, polícia, avião, eu tenho medo dessas... Avião você tem medo? Eu sou cagado. Você vem pra cá de avião ou de ônibus? Não, tem que vir, porque, porra, é rápido, né? Apesar que pra Curitiba eu só viajo de ônibus agora. Vou dormir no leito, é tranquilão. Porque normalmente quando era... Viajava, né? Quando era lá no Curitiba, eles colocavam do lado da rodoviária, né? Lembra? O hotel era do lado, então, putz, moleza. Não, cara, eu não gosto de avião, cara. Não me desce, cara, não me desce. Você bebe um pouquinho pra ficar mais tranquilo? Quando a viagem é de noite, eu encho o cu. Porque o Donato falou que ele fica bêbado mesmo. Ele foi pro Japão, por exemplo, que tava... Não lembra de nada, quase. Não, mas já foi pro Japão, né? Não, você já foi? Não, já foi pro Japão. Também não. Não, meu sonho, cara. Pro Japão é sonho? Porra, tava o Kim aqui agora, a gente conversou sobre isso. Queria muito pro Japão. Pô, mundo totalmente diferente. Ele foi, foi uma vez. Deve ser muito louco, cara, imagina. Você já saiu do país? Eu fui pra Itália ano passado. É? 2019, fui pra Itália. E aí? Fiquei lá com a mulher. Loucuragem, né? Mas foi passeio, não fazer show. Passeio, passeio. 18 dias. Onde? Descei em Roma e fomos de Roma até Milão e voltamos, parando. Foi do caralho, cara. Porra, que foda, cara. Descemos raiva, pacacinho. Raiva? Raiva. Por quê? Porque minha mulher é desesperada. Tipo assim, a gente ia alugar um carro. Descemos em Roma e eu tinha reservado o carro. Só que a gente desceu em Roma, fui pegar o carro, fui passar o meu cartão. Não passou o cartão. Porque era oito horas da manhã lá, mas era duas horas da manhã aqui no Brasil. E o banco, como era um valor alto alto em outro país... Achou que tava... Puta merda. E aí saindo pra fora do aeroporto em Roma e essa mulher choro. Não pegou o carro? Não deu. Não deu. Eu falei, calma, cara. E eu mais nervoso que ela. Nós chamamos outro país, cara. Não precisa falar caralho em italiano. Lá não é todo mundo que fala inglês. Porra, inglês eu também não sei. E aí, queres? Speak English, chama só assim. Yo quiero... Carrone, carrone. E aí, vinha os táxis, né? Daí eu tinha... E ela chorando, eu falei, me dê o papel do hotel, reserva. Aí cheguei num táxi, daí eu... Me quero... Acá. Eu falo em espanhol. Não, cara, 50 euros. Aí entra no táxi, levou nóis lá. Eu falei, calma, vai lá tudo certo. Foi a melhor coisa que eu fiz sempre, foi não pegar carro. Não deu nada certo. Porque a gente ficou fazendo tudo de trem. Tudo de trem. É pra cidadezinha de trem. Em Firenze. Aí os caras me conheciam em Firenze lá. Brasileiro. Brasileiro, da internet. Que caralho. Aí os caras me conheciam, fiz os amigos lá. Tem uma feira nordestino em Firenze, em Florença. Tem uma feira nordestino em Florença, rapaz. Que vende chapéu, rede, tudo. Nossa. Camisa paraguaia, a porra toda dos times. No meio da praça em Florença. Caralho. Conheci os caras lá. Aí conheci os brasileiros. A primeira coisa que eu fiz foi pegar ônibus sem pagar passagem. Nós estávamos fazendo tudo certinho. E a mulher. Chegamos em Firenze, dá os caras pelo Instagram. Uns gurias, gurias. Oh, que você não querendo ser você. Pô, achamos vídeo. Aí nos encontramos. Aí falou, valeu, vocês num lugar que os turistas não conhecem. Lá no Da Vinci, lá nos negócios. Em Firenze, você está falando? Em Firenze. Ah, estou ligado. Aí, fui pegar o ônibus. Eu falei, mas tem que comprar passagem. Ela falou, não, não, não. Entra, entra, entra. E nós entrando nos ônibus pelas portas de trás. Ué? E lá ninguém enxerga nada? Não, não, não. Os caras não estão acostumados com gente bandida, né? Nós estávamos fazendo tudo certo. Foi só encontrar. Até encontrar os mazela para começar a fazer tudo errado. Puta, foi isso, cara. Aí ficou lá, foi bem legal. E aí... Roma, Firenze. Aí de Firenze nós fomos para Bolonha, que para mim foi a melhor cidade da Itália. Que ano que você foi para lá? 2018. 19. Ah, tá. Porque eu acho que um ano antes eu estava lá com a minha família, cara. 2019. Rodando de carro lá. Aí eu fui para Bolonha. Passou em Bolonha? Passa em tudo, não. Eu rodei a Itália inteira de carro, cara. Bolonha é maravilhoso. É muito fácil. Só que eu fui no frio, né? Olha, eu fui no finalzinho do verão. É, então eu fui friozão. Puta, Bolonha, cara. Muito massa. Aí de Bolonha fomos... Tudo de trem? Tudo de trem. E tranquilo? Tranquilo, pô. Trem do caralho. Porque tem a 300 km por hora. Caralho. Trem bala. Eu descobri a mazela. Porque você compra passagem de trem na hora, é um valor. Se você comprar tudo antes... É mais barato ou mais caro? Bem mais barato. Ah, é? Tipo, se eu comprar passagem de trem bala na hora, é 50 euros. Aí, tipo, quando eu cheguei em Firenze, conheci os brasileiros, me ensinaram. Falei, cara, qual que é a rota de vocês? Então eu falei, ó, tá, Bolonha, Veneza, Milão. Aí eu volto de Milão e venho voltando. Tipo, ele falou, vamos comprar todas as passagens já todas, que sabe, bem mais barato. Aí, tipo, a passagem que eu paguei 50 pra ir de Roma, eu paguei pra voltar, tipo, 10 euros. Caralho, velho. Quanto mais cedo você compra uma passagem de trem, mais barato fica. E você foi pra Veneza? Veneza. Porra, lá é foda, hein? Minha mulher pirou lá, cara. Eu andei. Você pegou chuva ou pegou tempo bom lá? Peguei os dois. Porque chuva é foda. Eu andei. Mas lá, vocês não se perdeu lá? Toda hora. Cara, tudo igual aqueles bequinhos, né? E tem só uma inseta, né? É. Com tinta. É. Cara, lá é difícil. E lá não entra bicicleta, nada, né? Nada. Só a pé. Caralho, como eu andei. Eu assei, doido. Eu assei. Cara, lá pra se perder é muito fácil. Você andou na gândola? Não. Por quê? Era muito caro, velho. Ah. Não era caro? Era. Eu sou muito mão de vaca nessas coisas. 120 euros. Era muito caro. Eu prometi pra minha mulher que a gente vai voltar e eu vou. Não, eu falei porque eu não queria voltar pra Itália, mas não pra Veneza. Ah, é? Porque daí nós chegamos lá e minha mulher. Não? 120 euros? Não dói no coração? 700 reais? É. Vamos já. Mas eu me arrependo, me arrependo. Vamos já. Que é pra você depois dizer pra suas amigas vagabundas que você não andou na porra do barquinho. Vamos já. O barquinho. Entra aí, o cara cantando. O sol é meu. E você lembrando dos 120 euros. O sol é da... Com aquelas camisinhas listradas, né? Parecia o Ventura no começo de carreira, né? E valeu a pena? Valeu, pô. Pra caralho, né? Pra ver, cara. Eu sou muito afim. Eu não sou apegado com nada material, velho. Entende? Tipo, eu não uso opa de marca. Eu não sou, tipo... Eu não quero ter um carro, uma BMW. Apesar que nem dirigir, eu não dirijo. Mas eu não sou apegado. Eu sou muito apegado no comer e no viver, sabe? Comer bem. Viver. Já dizia mesmo, mas a gente vive. Então, tipo, eu gosto de sair de casa. Não tem puta pobre, nem garçom do cara feio, nem viado sem cigarro. Pera aí. Não tem o quê? Puta pobre, nem garçom do cara feio, nem viado sem cigarro. Qual coisa triste é um viado sem cigarro? Chateado. Então, se é pra sair de casa, não. Sair de casa pra não passar a vontade. Desde sempre eu fui assim, entendeu? Juntava um dinheirinho pra sair. Nós vamos. Porra, que do cara. E vamos botar pra atorar. Você foi pra Itália, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a Itália toda e aí, filho. Que se foda. Porque lá também é caro comida, essas coisas, né? Tem uns negocinhos assim. Pede macarrão e um negocinho assim. Não é que nem aqui que a gente macarronada pra caralho, né? Lá é prato individual, né? Cara, eles têm uma mania de, tipo, primeiro prato, segundo prato, não é? E você quer comer tudo junto ou não? Tem que comer primeiro, eles tiram. Aí vem o outro. Sabe o lugar mais barato, inclusive pra quem teve a China que foi pra Itália? Os mais baratos, o melhor lugar que eu comi é nas tratorias. É. Que é de família, uns porãozão, né? Que aí é pro pessoal de lá mesmo comer. Não é pra turista, né? Tratoria, que daí é mais de família, né? Aí você compra o prato lá, tipo, 12 euros e você ganha uma taça de vinho. É vinho barato. Eu fiquei bêbido todo dia lá. Minha mulher adora vinho e cerveja, então ela bebia também vinho em todo lugar. Vinho e coca é o mesmo preço. Você foi do Coliseu? Fui, fui, claro. O que você acha do Coliseu? Do caralho! Uma merda! Por quê? Puta que pariu, cara! Ué! Não, por fora é mais bonito do que por dentro. Ah, isso sim. Não tem porra nenhuma no Coliseu. É, tá destruída aquela merda. Pô, você vai no Coliseu, por fora é lindo. Você já foi, Osvaldo? Osvaldo, você já foi. Não, não, não. Não, nem vai aquela bosta. Porque você vai no Coliseu... Não, de longe? Não, de longe é lindo. De fora também, mas você entra... Meu irmão, a imagem que eu tenho é do... Gladiador. Filme Gladiador. Exatamente. O Máximus pegaram a areia aqui, ó. É. Porra, você fala, caralho! Você entra lá dentro, é um bando de terra. É só terra. É. Não tem nada. Turista pra caralho, andando pra tudo. E é tudo destruído lá dentro. É. Cara, eu achei que tem pelo menos dois galos brigando ali, alguma coisa. Uma rinha de galo. Nada, cara. Nada. Não tem uma estátua, não tem... Pô, é um monte de merda. Se fosse nos Estados Unidos, os caras iam fazer projeção 3D. Você ia ver os caras lutando. É. Mas não, é, realmente é... E aí minha mulher gosta de igreja pra caramba, né? Então eu entrava em tudo. Eu também. Cara, eu adoro. Igreja e museu. Eu entra na igrejinha, lá tava eu e uns amigos que eu fiz lá em Roma. Um casal de amigos. Aí a gente entrou na igreja e aí ia ter um casamento. Os caras estavam... O pessoal pediu pra gente sair que a gente tava arrumando que ia ter um casamento. Bem perto do Coliseu, assim. E aí a gente saindo da igrejinha e tal. E os convidados chegando. E tinha uma mulher de vestido preto entrando no casamento. Aí o meu amigo... Aí minha mulher vai e solta. Que tipo de pessoa que vai de preto num casamento mais alto. Porque lá eles não falam, não entendo português. Aí o meu amigo tá com ele e falou. Ah, deve ser puta do noivo. Porque lá tu vem pra dar azar. Caralho. A mulher virou e falou. Por que não pode vestir preto em casamento? Toma. Eu comecei a correr na frente. Falei, não conheço, não conheço, não. Cara, tomei essa enxerrabada lá na Itália. Cara, tem brasileiro pra... Ela virou. Por que não pode vestir preto em casamento? Cara. Cara, uns bagulhos bizarros, cara. Mas você curte esse rolê, então, né, Didinho? Eu gosto de viajar, cara. Igreja, museu. Eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem, eu gosto de... Entendeu? Eu não tenho luxo com nada. Pra onde você quer ir, assim? Qual é a próxima viagem? Cara, eu quero ir muito pra Islândia. Que específico. Islândia, eu ia agora. Mas por que Islândia, cara? Por causa do gelo? Não vai. Eu quero ir também, por causa da Aurora Boreal. Sabia disso? Ah, tá. Da Aurora, né? Eu também. Mas tipo, ai, vamos pro México, Cancun. Todo mundo vai. Sei, muita gente vai. Eu quero ir pra lugar que o povo não vai. Islândia. Islândia. O nordestino Islândia. Com cheio de roupa. É, eu assisto essas séries, aí eu vou pro lugar que tem a Islândia. Eu tava assistindo as séries lá do... Como é que é o nome daquela porra lá? O sédio policial da Islândia. Que eu assisti no Netflix. E aí eu fui procurar... Boa. Era boa, era boa, era boa. Na série policial. E aí eu fui procurar sobre a Islândia, cara. E na série, a... Como é que os vikings chamam o céu? O céu é... Varrala? Varrala. Varrala. O nome da série é o Crimes em Varrala. Tá. Aí eu achei nessa série e aí fui pesquisar sobre a Islândia. Porque no final da série, o policial lá não usa arma na Islândia. Sim, eles não usam arma. E aí no final da série, ele abre o cofre do carro. Ele liga pra central e fala, eu preciso usar arma. Aí o cara passa a senha. Aí o cara erra a senha. Ela fala, eu errei a senha. Aí o cara passou a senha. Você tem que alinhar a senha. Abrir o cofre pra tirar a arma dentro do carro. Nossa, cara. Porque eles não usam arma na Islândia. Falei, cara, que país maravilhoso é esse? Que país evoluído. Aí eu fui em Islândia. Fui ver a Islândia. Pô, vamos junto, cara. Também quero ir a gente combinar aí. Aí eu fui pesquisar, cara. Deve ser caro pra caralho pra chegar lá, né? Não, a pior que... Tipo assim, a gente tem que ver o preço do Big Mac. Sabia que isso existe, né? É, pra você ver... Quanto custe o Big Mac lá. Porque lá são coroas... Eu fui ver a moeda. São coroas islandesas. Ah, não é euro? Não. Porque ela faz parte do Reino Unido, né? Ela faz parte da Europa. Ah, eu já não sei. É, a Islândia é Noruega, Suécia, Inglaterra... Não, o Reino Unido é Escócia, Inglaterra e tal. Islândia tá lá... Islândia também, Islândia é uma ilha, né? Eu não vou dar essa informação que eu não sei. Não, são países nórdicos. Mas ainda é do Reino Unido? Não. Não, não, não tem nada a ver. É Suécia, Islândia e... Tem mais um. Dinamarca? Dinamarca, é, eu acho que sim. É, países nórdicos, que eu falei. Noruega, Islândia... Ele não falou Reino Unido, você tá viajando, cara. Nórdicos, cara. Não, eu gosto, sim. Eu sei, tu... Cara chato, ele tá com a copa dos ideias ali. Você tá aí no Google. Mas deixa eu te falar um negócio. Tá faltando uma história aí que ele não falou. Qual? Do... Do... Que ele é... Que ele gosta de... Que ele é igual ao vinteiro. Que ele adora um traveco. Ah, é? Que... Você gosta de um trans? Eu gostei mais. Mas por que que você gostava? Não, cara. Aconteceu alguns negócios na minha vida aí que foi embaçado. Eita. Não, eu tava no forró lá no Ceará. Eu era jovem. E na época, chegou uma puta loira lá dançando. Coisa arada e papapá e ppp. E aí, a gente ia lá e ia ter tomado uns querosene, uns conhacos com cibalena. Já tomou? Cibalena? Cibalena é a... Era um remédio que tinha antigamente. Tô ligado. Já tomou o conhac? Não, claro que não. Nós tomávamos aquele pra ficar doido. Mas dá liga? Não existe mais cibalena. Mas na época, você tomava um daquilo ali, botava a cibalena dentro, tomava a tua cabeça faseada. Você via Steve Hawks. Andando. O quê? Voando. Nós tomando e o pau comendo. Tudo meus amigos viram com namorada. E aí, o Andorra, bem bonitão, assim, no canto do palco. Dançando lá e arrochando. E eu vi, ninguém chamava ela pra dançar. Ninguém. Falei, deve ser casada. Ou é muito bonito, os caras têm medo. Pegar essa mulher aqui. É muito bonito, os caras têm medo, né? Aí, meu irmão. Falei, vou lá, que se foda. Meio mais um conhacão com cibalena. Tomei uns quatro doses de conhaco com cibalena. Mano. Deve fazer um mal. Nossa. Deve ser um veneno. Cheguei lá e falei, vamos dançar ela? Bora. E a roxa, eu saí com ela. E ela era grande. Um cheiro bom, vira lá. É. E eu com a cara no meio dos peitos dela, assim. Mais alta que você. Com a cara no meio dos peitos dela, assim. Aquele cheiro de puta bom que soa porra. Eu não sei se ela usava Avon, Jequiti, que caralho que ela usava, aquele cheiro bom. E nós sarrando. Quatro, cinco músicas. E desde que a gente tava dançando, abriu-se um buraco entre a gente aqui. Ninguém passava perto. Ah, em volta de vocês tinha uma... O povo passava, tipo... Aí, cara. Eu falei, mas que filha da puta. O povo tá com inveja. Eu falei, vamos tomar um negócio. Ela falou, vamos. Eu levei ela pra ver isso. Quando eu cheguei na mesa, velho. Todo mundo já começou a afastar. Dar risada. Viu o Rafael saindo do banheiro. Tava tendo mais eu pra festa. E eu, porra, peguei ela aqui. Chupando na língua gostosamente. Como se não houvesse amanhã. Sai o Rafael. Mas tipo, perguntou o nome e tudo. Ou não? Já foi pegando. Camila. Camila. Aí o Rafael saindo do banheiro. Tá! Tipo câmera lenta. Solta, porra! Aí eu soltei do Rafael. O que foi? Ele falou, mano, vê aqui! Vê aqui! Aí eu, só um pouquinho, já volto. Aí ele tava ofegante, cara. Ele falou, mãe, não! Como é que eu não vou saber o que você tá pegando? Eu falei, Camila. Ele falou, mano, tem uma cara de Arnaldo. Eu falei, como assim, Rafael? Ele falou, mano, você não viu que é um cara? Eu falei, é não. Ele falou, será? Ela tem gogó. Eu falei, meu irmão, minha mãe também tem. Será? É homem. Eu falei, não é. Ele falou, velho, enfia a mão pra tu ver lá se é ou não é. Eu falei, mas rapaz, como é que eu vou enfiar a mão na buceta da mulher? Ela falou, não tem buceta, Ceará! Porra! Eu falei, não. Eu fui lá perguntar, cara. Eu falei, vem cá, deixa eu perguntar coisa pra tu. Tem um amigo meu ali, invejoso pra caralho, que ele tá dizendo que você não é você. Ela falou, por que? Você não sabia? Eu falei, do que, moço? A cidade é pequena, eu vou ficar mal falado, moço, pelo amor de Deus. Ela falou, então, eu já fui um menino, hoje eu sou um menino. Eu falei, tá vendo, Rafael? As pessoas mudam. Exatamente. Todo mundo muda. É um símbolo. O que vale é o que é agora. O que vale é o negócio. É igual um bom amigo meu, Bruno Zetel, ficou com uma trans. A minha espada dele ficou com uma trans, só que era operada. É. Que ela... Não tinha. Ela mandou fazer um bucetão. E sabe que faz do saco, não é? Pois é. É um cetã, assim, e foi grande, ele mostrou uma foto. Tá zoando. Ele tirou uma foto, ele chegou lá em casa. Era grande? Mas era perfeito, perfeito. Igualzinho uma xoxota. Não. Então, ele me ligou e falou, será? Meu pai morreu, tristão. Você vai entender o que tem a ver o pai morrer com... É, eu não entendi essa volta, mas tudo bem. Aí eu estava lá em casa, os meninos, tomando uma, chega o Bruno. Aí o Bruno me abraçou e falou, pô, meu pai morreu. E ele falou na mesma frase isso. Meu pai morreu. E eu fiquei com o travesti. Eu falei, Bruno, o que que tem a ver? Aí eu falei, mas como é que foi? De Covid. Eu falei, o travesti. Ele falou, não, meu pai morreu. Eu falei, isso é supérfluo. Isso é supérfluo. Fala do travesti. Aí eu me sou contato. Você cagou pro pai dele morrer? Ah, foda-se. Eu quero saber, eu chamei todo mundo. Apaga a churrasqueira, entra aí, vamos conversar. Aí ele falou, não, eu estou em Florianópolis. Comecei a conversar com essa garota. Olha aqui. E aí mostrou as fotos do Instagram. Sensacional. Linda, 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 linda. Incrível. E aí eu comecei a levantar as fotos. Pô, do caralho. Aí eu falei, mas tem certeza, mano, que é travesti? Ele falou, não, é transsexual. Aí ele falou, e eu tirei uma foto bem da buceta. Aí eu falei, deixa eu ver. Daí mostrou. Grande. Mas igual. Não, igual. Tipo, lado A e lado B. Sim. Do tamanho da minha cara, assim. Com a linguinha no meio. Não, porque o cara já foi homem, né? Ele sabe do que nós gostamos. Aí eu falei, Bruno, peraí. Eu vi um negócio estranho. Aí eu comecei a dar zoom, assim. Eu falei, Bruno, tem uma rolinha. Tem uma rolinha, assim, no meio. Tem uma rolinha, assim. No meio ou em cima? Não, no meio. As duas bandas, tem uma rolinha, assim. Não é onde seria o clitóris? É, tem uma rolinha. Eu falei, Bruno, tem uma rolinha. Ele falou, e eu chupei. E eu falei, e aí? Ele falou, e a rolinha ficou dura. Olha aqui do caralho, velho. Cara, mas é assim? Eu não sei. Depois vem bosta a foto, cara. Não sabia que ficava a rolinha. Não, mas acho que... Essa... É, tava lá do A, lá do B, assim. Ele tá rindo? Por que você tá rindo? Você sabe como que é? Não, é porque depende do cirurgião, né? Ah, tem várias formas? Não, não. Depende da habilidade. Depende da habilidade do médico, entendeu? Não, mas não era rola, rola. Era um negocinho, tipo, assim? É, mas não é durinho assim. É assim, ó. Não, porque eu já vi foto de clitóris grande. Já viu, né? Aqueles bitelão. Sim, sim. Que parecem uma rolinha. É isso, era tipo... Ah, tô ligado, tô ligado. É tipo um clitorão. Entendi. Por que você tá rindo, cara? Você já viu isso daí? Ele tá procurando na internet. É, tá procurando na internet. O nojento ali, ó. Não, não tô rindo, não. Não tem nada a ver isso aí. Tá tudo certo. Você curte, inclusive, né? Eu não posso mais falar sobre isso. Ah, ele não pode mais falar sobre as cultos sexuais. Mas, Emerson, estamos chegando ao final do programa, cara, e a gente tem sempre três perguntas que a gente faz pra todo mundo aqui. Manda. A primeira é o seguinte. Partindo do pressuposto, que estar aqui nesse programa... O pressuposto é a pergunta? O pressuposto é... Como que eu vou traduzir esse pressuposto pro... O nome do meu salo! Pressuposto! Porra do caralho! Pronto, já tem o próximo... Pesso posto! Pô, quero ver mesmo, hein? Partindo da teoria, partindo da verdade... A verdade é o pressuposto. Que você está aqui nesse programa é o ponto alto da sua carreira? Sim. E da vida? Amém. Amém? Qual foi o ponto mais baixo da sua vida e da sua carreira? Você falou vários aí, mas o mais pesado, assim, que você falou, caralho, será que eu vou sair dessa? E que você olha hoje e fala, putz, cara, que legal ter passado por aquilo. Porque hoje eu estou aqui bem, então... O ponto baixo da minha carreira foi quando eu estava voltando pra casa com outro comediante de Curitiba, Lelo Matos. A gente na chuva, a gente morava junto, dividia o aluguel e a gente voltando pra casa com fome. E eu já não trabalhava mais, a gente só fazia comédia. E aí eu falei pra ele, cara, não dá mais. Ele falou, o quê? Eu falei, não dá mais. Eu vou embora. Aí ele, como assim vai? Eu falei, cara, eu vou embora. Vou voltar pra casa dos meus pais. Lá, pelo menos, se for pra passar a fama, eu passo perto de lá de casa. Aí ele me deu um tapão, cara. Pô! Eu falei, o cara tá me batendo. Ele falou, não, velho, você não vai desistir, tá louco, cara? Já chegou aqui, meu irmão, já se fodeu pra caralho. Eu tava aqui há contos anos, agora toca pra frente. Não vai existir porra nenhuma, não. Você tava... É... A ponto de desistir de tudo. É mesmo? Mas por quê? Por causa do show? Não tava rolando dinheiro. Tava rolando dinheiro. Eu já tava sem trabalhar. Pra trabalhar, eu ia só de comédia, show. Fente show. E a gente vinha numa situação precária, porra. A gente comia todo dia só chá e pipoca. Caralho. Chá e pipoca. Nós ia pro show dos outros pra comer. Porque ia lá assistir, pegava, pedia uma coisinha. É, tipo, posso testar umas piadas? Nem ia testar. Nós pegava umas poções de frango que ia. Poções de frango. Pedia pros outros comer diante a consuma pra comer, que no bar dava a consuma, né? Pedia na conta dele, né? Não, velho. Tu vai gastar teu consumo? Não, pô, velho. Aí eu não comi hoje. É porque ele não sabe... Normalmente você tem, sei lá, cem reais, né? De consumação e você não comi. Eu tinha vinte. É, e não... Tinha vinte reais. Aí eu ia ler o Léo e falava, pô, velho. Vocês já comeram já? Os caras, não. Pô, dá a consuma pra nós aí. Não, nós vamos ser muito. Não, pega aí. Nós pegávamos, tipo, dois sanduíches e quatro coquinhas pra casa. Comer aquele negócio. Aí foi o fundo do pulso. Mas quanto tempo daí pra entrar na... Não, aí daí já... Deus é bom. Aí daí já... Depois disso, dois meses depois, eu já achei o emprego numa rádio. Fui trabalhar numa rádio. Pelo que você tá falando, você fala de Deus, porque aconteceu isso muito na minha vida também. Quando você tá bem perto, né? Daquela curvinha. De repente, começam a acontecer umas coisas. É louco isso, né, cara? Muito trabalho, né, Vidal? As oportunidades virão. Muito trabalho. Se você trabalhar, isso é honesto. Entende? Não existe ninguém que vai te derrubar, não. Você tá muito mal. Vai acontecer uma coisa boa, cara. O lance é você aguentar mais um pouco. Aguentar. Aguentar. Você já chegou até aqui. Entende? Esse foi o ponto mais chateado da minha vida. Falar com o Lelo também. O Lelo tá pra cá agora, né? Tá pra cá o Lelo? Eu acho que tá... Eu não sei se tava temporário ou se tava direto aí. O Lelo foi um parceiro meu durante o tempo. E bom, né? E bom. Ele é bom. E de... E a segunda pergunta é o seguinte. Cara, você... Só de misturar a cibalena com o conhaque, foi isso? Não sei se você é mortal. Talvez você seja imortal. Talvez. Talvez. Não sabemos. Você tá testando a morte faz tempo aí. No limite. Mas digamos que... Vamos partir do pressuposto que você é mortal e vai morrer um dia. Quais últimas palavras que você deixaria pro povo que vai vir aqui nesse vídeo depois? Fala, caralho, quais são as últimas palavras da lenda? De onde veio esse papo da lenda? A lenda foi quando eu fui casar com um amigo meu de Curitiba, o Fernando Seme. Ele olhou pra Fabrícia e falou bem assim, porra, você vai levar a lenda de nós. Aí pegou, ficou todo mundo, a lenda, a lenda, a lenda, porque nós fazíamos os cabalés juntos, né? Porra, o fim de uma era, de uma lenda. Um fim de uma lenda. É. Aí pegou esse negócio de lenda. E quais seriam essas últimas palavras da lenda? No meu velório eu queria as outras palavras. É. No meu velório. No seu velório o quê? Eu queria as outras palavras no meu velório. Então, que fossem ditas por alguém. É. Quais seriam? Eu queria que alguém dissesse bem assim, olhando pro caixão. Você é morto. Isso. E alguém ia olhar e falar, nossa, ele tá se mexendo. E ver o que vai dar. E foda-se. Confusão até quando tá morto. Foda-se. Ele tá se mexendo. Boa, 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 boa. A terceira já é um trabalho pra mim, cara. Você tem alguma questão pequena ou grande? Uma pergunta que você teve e nunca foi respondida. Eu vou tentar responder pra você. Uma pergunta que eu tenho com qualquer pessoa do mundo? Não, pergunta. Você fala, puta, por que isso? Como? Você deve ter alguma dúvida na sua vida. Tenho. Qual animal que você mais gosta? Qual? Animal que você mais gosta e por quê? Cachorro porque é companheiro. Tá. É isso? É porque eu tento conversar as pessoas que o animal mais foda do mundo é a galinha. Por quê? Porque a galinha. Você imaginou que a galinha, ela come um alimento e caga outro? Come milho. E caga um ovo? É, ela não caga pipoca. Não. Você não tinha pensado nisso, né? Não, a galinha é o único animal que come a comida e caga outro. Vaca, come grama, capim. Mas capim não é comida, você come capim? Não. Mas você não come milho? Milho assado, milho cozido. Ah, entendi. O milho você faz tudo. Entendi. A galinha come só arroz e caga um ovo, cara. É um absurdo. É o animal mais foda de todos os tempos. Cara, põe esse questionamento aí. Põe esse questionamento. Não é? Tipo, o cachorro é legal porque ele lambe o pau no saco. É. Isso é bacana. Porra, você lamberia o seu próprio pinto se alcançasse? Tranquilamente. É mesmo? O quê? Você pegaria... Já chupou o pau dos outros pro Tabela? Nunca chupou o pau de ninguém pro Tabela? Do quê? Lógico que já é. Lógico. Ah, da menina chupando o pau do cara e você se coisar e beijar na boca dela? Em seguida? Sim. Não. Eu fiz isso. Sério? Ela tinha acabado de chupar um pau e você beija? Eu vi. Ah, cara, não. Aí o Careca comendo uma doida, uma bagaceira do suíço. Você fazia as coisas juntas, o Careca. E aí o Careca toma e logo... E aí... Ela queria nós dois. Ela chamou nós dois. Vamos ali. E aí ela chupando a rola do Careca aqui, ó. Flepe, flepe, flepe. E você vendo? E eu mandando vir aqui atrás. Toma o licor, toma o licor, toma o licor. Aí o Careca falou, vamos trocar? Aí eu falei, vamos. Aí ele veio pra comer ela e eu fui pra frente. Quando eu vim pra frente, eu tô emocionado, peguei o cabelo dela aqui, ó. Ah! Sentiu aquele gostinho de candida? Quando eu levantei a cabeça, tá o Careca atrás. Pra quê? Pra quê? E eu... E com essa história maravilhosa, encerramos a participação. Obrigado, Emerson, cara. Valeu, cara. Puta papo legal. Vai precisar de mais um episódio pra outras histórias. Valeu, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.